Legislatura, a presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Vamos suspender a reunião, a audiência, o início dela por alguns minutos, para que a gente possa buscar entendimento no espaço para outras pessoas que estarão chegando para a participação da audiência pública. E a situação de seus trabalhadores e trabalhadoras, tendo em vista a previsão de demissões em massa e a receber e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento dos projetos de lei 4.598 de 2017, 922 de 2019, em turno único, das quais avoca para si a relatoria. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados para a audiência. Robson Gomes Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correio e Telegos e Similares do Estado de Minas Gerais. Convido para tomar assento também à mesa, Volnei Capoli Dias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correio e Telegos e Similares de Uberaba e Região. Convido também para tomar assento à mesa, José Maria dos Santos Silva, diretor de Relações Funcionais da ADCAP Nacional, representando Marcos Vinícius Delacqua Machado, presidente da Associação de Profissionais dos Correios. Convido também João Ricardo Guedes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Empresa de Comunicação Postal Telegrafica e Similares de Juiz de Fora e Região. Convido também para que possa tomar assento à mesa, Reginaldo de Freitas Souza, diretor de Formação e Relações Sindicais do Sindicato dos Trabalhadores e Empresa de Comunicação Postal Telegrafica e Similares de Juiz de Fora e Região. Convido também para que possa tomar assento o nosso companheiro Jota da Central dos Trabalhadores do Brasil, para tomar assento à mesa. Registro a presença do companheiro Wagner Caetano, representando o deputado estadual André Quintão, que se encontra cumprindo outra agenda. Passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Presidente, boa noite. Boa noite a cada trabalhador, cada trabalhadora presente nessa importante e fundamental audiência pública, audiência que acontece no mesmo dia do anúncio do governo federal em relação às privatizações. O momento é muito grave. Então, antes, presidente, de tecer qualquer consideração, eu gostaria de convidar essa mesa com esta grande representatividade para que nós pudéssemos, simbolicamente, junto com todos os trabalhadores que estão aqui, fazermos um ato em defesa da nossa empresa, da nossa grande empresa, que são os Correios. E de que forma eu quero fazer isso? Eu quero pegar o símbolo, que é essa camisa, dizendo que ela é nossa. Eu quero convidar todos os nossos convidados aqui nesta mesa para que nós possamos ficar de pé, todos os presentes nessa audiência para que nós possamos ficar de pé e façamos aqui um ato coletivo de defesa dos Correios. dizendo exatamente da nossa disposição de luta, de resistência, de que aqui não passarão, não privatizarão, não venderão o nosso país. Então, esta audiência, mais do que tudo, é um ato de resistência e de comprometimento em defesa dos Correios. Então, vamos pegar o nosso símbolo. Segura aqui, presidente. Vamos pegar o nosso símbolo. Eu acho que mãos dadas, ou punhos cerrados, acho que mãos dadas simbolizam uma unidade, dizendo da nossa disposição de dizer, olha, nós não vamos aceitar entregar o nosso patrimônio, construído pelo povo, com o dinheiro do povo, que presta serviço para o povo. Então, comecemos essa audiência pública neste grande ato coletivo, em defesa dos Correios. Não, 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 a privatização, não, 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 a privatização, a privatização é coisa de ladrão, a privatização é coisa de ladrão. Esse é o nosso recado, nada mais coletivo. Eu peço desculpas aos que estão na parte externa. Nós somos muitos. Nós não coubemos na institucionalidade aqui da Assembleia Legislativa. Isso também é um recado importante. Nós somos muitos e somos muitas nessa batalha. Presidente, então, eu agradeço mais essa audiência em defesa da classe trabalhadora. Faço o cumprimento de todos e todas que estão aqui. Deputada estadual Andréia de Jesus, aqui conosco, a representação do deputado estadual André Quintão, nosso presidente do Sindicato dos Correios, Robson, o Volnei, presidente do Sindicato dos Correios, lá de Uberaba e região, Zé Maria, uma representação nacional dos profissionais dos Correios, também o nosso sindicato lá, Juiz de Fora, o João Ricardo, o nosso Pedro Paulo, assessor político do nosso sindicato aqui dos Correios e Telégrafos, e também o Reginaldo, de Juiz de Fora e região. Eu quero, presidente, ter esse momento da escuta de todos os nossos convidados. E eu acho que é uma coisa muito importante que essa audiência pública, além da transmissão ao vivo pela TV Assembleia, nós chegamos agora em quase 150 municípios. Muita gente quer entender por que privatizar não é a solução. Então, essa forma didática de nós falarmos, nós, não é, gente? Eu já vesti a camisa de nós falarmos por que os Correios são importantes, por que o nosso trabalho é importante, por que não pode ser uma empresa privada que visa lucro a prestar o serviço hoje prestado por cada um de vocês que está aqui. Qual é a diferença entre o trabalho prestado por vocês e o que seria prestado por uma empresa no caso de uma privatização? Porque, quando as pessoas compreendem a diferença entre os interesses públicos e os privados, elas abraçam essa luta de uma forma fenomenal. E é exatamente isso que nós precisamos. A compreensão de que quem perde com a privatização é a população. Ela não ganha nada com a privatização. Quem diz que a privatização é boa para a população mente. E a gente está no mundo da mentira na política, além do fake news, além do ódio e da violência como forma de fazer política. Então, façamos essa nossa audiência. Este ato de resistência e o recado está dado da nossa disposição de luta, mas também falemos de nós, da essencialidade desse trabalho e da sua importância para que ele continue público e que a gente fortaleça as nossas empresas públicas, porque Estado fraco só serve a um capitalismo voraz, que é o exemplo que eles queimam, assassinam, eles destroem a vida. E é contra isso que nós estamos aqui para fazer a luta necessária. Então, seja bem-vindo cada trabalhador, cada trabalhadora que encheu essa casa de povo, porque esse lugar é para isso, é para a gente, é para quem é povo estar aqui todo dia falando da sua vida concreta. Então, presidente, muito obrigada. Eu quero ouvir cada um dos nossos convidados para que nós façamos esse momento um grande ato político e de diálogo com a população, da importância que ela se some nessa luta que é fundamentalmente dela e por ela que nós fazemos essa luta contra as privatizações. Agradeço a deputada Beatriz Serqueira. Já passo a palavra para a deputada Andréia de Jesus, para que possa também fazer suas considerações iniciais. Boa noite, companheirada. Boa noite às mulheres aí também presentes. Boa noite a todas e todos. A gente enche o coração mesmo de alegria ver essa casa ocupada por trabalhadores e trabalhadoras, o povo aqui presente, trazendo as suas reivindicações, mas também dizendo que estamos de olhos abertos. Vem de uma luta muito próxima das ocupações urbanas por direito à moradia, por direito à dignidade, e eu tenho consciência que não tem mais dignidade do que ter trabalho. E é isso que essa movimentação, no sentido de privatizar, quer tirar da gente. Dignidade no trabalho. A gente já tem acompanhado o quanto já vem precarizando o trabalho de quem está nos Correios. Uma história antiga e que hoje não só está ameaçado colocar os trabalhadores em situação precarizada, mas também a soberania do nosso país. Quando o ministro da Economia hoje fala que a prioridade para a gente sair de uma crise que não é nossa é privatizar, e a prioridade é privatizar os Correios, ele quer colocar na mão do capital estrangeiro um bem que é nosso. Precisamos denunciar isso. Nós estamos perdendo a nossa soberania. É isso que a gente já vê há um tempo aqui, Beatriz Serqueira, deputado Celis Trossel e outros deputados, a gente vem denunciando, quando a gente fala da mineração aqui no Estado de Minas Gerais, que a gente já tem um Estado controlado por empresas internacionais. E, quando a gente fala de privatização, é mais essa ameaça à soberania, porque as principais empresas que assumem as empresas estatais é esse capital estrangeiro. Há um outro ponto também que a gente vem denunciando, que é a demissão voluntária, que não está acontecendo só no Correio, mas outras empresas, a gente passou por isso na Vale, passou isso com as empresas de telecomunicação. É isso, é abrir mão dos servidores públicos que dão segurança à informação e abrir mão dessa segurança e colocar nas mãos de empresas privadas, que nem brasileiras são. Nós estamos falando do direito à informação, de dados nossos, que vão para a mão de empresas estrangeiras. Então, ter servidor público é muito diferente da relação que esse governo, não só o governo federal, mas o governo Zema, que é lidar com as pessoas com trabalho precarizado, terceirizado, onde o controle é do capital e não é do povo, não atende o interesse do povo. Outra coisa grave, Beatriz, deputado e os colegas, hoje a gente estava acompanhando também a audiência da Copanora aqui, que é uma empresa terceirizada da Copasa que atende as cidades mais distantes. Ela abandonou as cidades porque não é lucrativo, ela só quer atender aonde tem lucro. Então, se a gente perde também os Correios, mais uma empresa, na dimensão e na extensão que é o Brasil, vai acontecer algo que a Rússia, por exemplo, já colocou, já disse que não aceita. Países com extensão como o Brasil, se você privatiza, as cidades e os estados mais afastados ficam sem o serviço, porque passa, você não é lucrativo, a empresa privada trabalha com lucro. Então, denunciar tudo isso é também dizer que nós estamos defendendo a nossa soberania. E esse discurso de que privatizar é a saída para a crise econômica, isso é uma falácia. Isso é uma destruição do Estado brasileiro, e por isso que estou aqui, não só reforçando toda a minha luta que perpassa por garantias de direitos, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, comecei o dia fazendo esse discurso, porque a gente sabe também quem são os trabalhadores que estão frustrados do Correio. Nós sabemos qual é a classe de trabalhadores que são os principais perseguidos quando a gente fala de privatização e precarização do trabalho. Então, estamos juntos. Parabéns pela iniciativa. Outras situações graves, a gente vai ter que enfrentar de frente, e é importante a gente já unir a classe trabalhadora que hoje garante o Estado. Não existe máquina extratal sem trabalhador. Criar esse discurso que é possível ter administração pública sem trabalhador, sem servidor público concursado. E, por isso, estamos juntos. Obrigada pela oportunidade. Vestir a camisa com vocês é também para uma luta por dignidade para o povo negro, por dignidade para o povo trabalhador, para o povo pobre, que são os principais a ser alvo desse fuzilamento que é a estratégia de privatização das empresas públicas. Boa audiência. Talvez eu não consiga ficar até o final, termo mais compromissos, mas conte com a gabinetona, com esse mandato coletivo que a gente constrói aqui em Minas, na Câmara Federal com a Áurea Carolina, e também no município de Belo Horizonte com duas vereadoras muito aguerridas. Nós estamos juntas. Agradeço a deputada Andréa de Jesus, que era aqui também, como deputada estadual, enquanto presidente também desta Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia, também fazer algumas considerações. Primeiro, cumprimentar a todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes, dizer que essa comissão será sempre a extensão do ambiente de trabalho de vocês. A Comissão de Trabalho da Previdência Social da Assembleia Legislativa sempre estará de porta aberta para que a gente possa estabelecer toda a luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, principalmente contra a demissão e contra a desvalorização dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Quero cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira, mais essa brilhante Assembleia, audiência pública que ela realiza na Assembleia, parabenizá-la pela iniciativa, porque o debate, a ordem do dia, neste país que nós estamos, é a luta contra esse desmonte, contra a quebra da soberania nacional que esse governo federal está se propondo no nosso país. Quero aqui dizer a todos vocês que a entrega do nosso país não pode ser permitida, porque nós estaremos, de certa forma, cada vez mais penalizados, onde a miséria, onde a vulnerabilidade social, onde o pobre, os trabalhadores e trabalhadoras sempre pagarão a conta com essa política criminosa, com essa política covarde que vai ao encontro da sociedade. E aí digo para vocês, é muito estranho, é muito, mas muito, assim, não dá para a gente entender um processo desse governo federal onde se propõe privatizar serviços públicos e aqui o serviço dos Correios no nosso país e vai numa contramão de todos os países do mundo. Entre todos os países do mundo, dados hoje circulam que menos de 10 privatizou serviços de Correio. E onde privatizou serviços de Correio, precarizou, caiu a qualidade. E dentro desse processo de privatização de serviços públicos, como é o caso dos Correios, em todos os lugares, em todos os países que aconteceu, que se fizeram parcialmente ou se fizeram totalmente, o interesse foi visar o lucro. E aqui no Brasil, numa leitura imparcial, numa leitura muito tranquila, nós estamos entendendo que essa quebra de soberania com a privatização dos Correios é tão somente defender os interesses da elite financeira para que eles possam cada vez mais lucrar. porque isso não vai trazer benefício nenhum para a sociedade. A grande parcela da sociedade que vai... A grande parcela da sociedade que vai ser prejudicada com a privatização dos Correios. Um dos argumentos fortes que nós somos contra são os pequenos municípios. Os pequenos municípios, e aqui em Minas Gerais, com 853 municípios, nós teremos prejuízo enorme para o povo. Prejuízo na entrega, no envio de uma correspondência, prejuízo na entrega, no envio de uma encomenda, convênios, parcerias que se tem hoje com os Correios para pagamentos de benefícios ou até mesmo serviço bancário. Eu tenho certeza. No momento que privatizar, onde não tem lucro, onde não atender a iniciativa do capital, está fechado e está fadado a ausência de um serviço do Correio. É por isso também que nós não podemos concordar. Nós não podemos admitir isso passivamente. Esse Brasil tem que sempre levantar a voz contra essa política essa política criminosa, essa política de trazer prejuízo para toda a nossa sociedade. Mas, além disso, Beatriz Serqueira, a sua, essa audiência que se traz na casa, ela ainda trata de um assunto que, para nós, é extremamente importante. Muito importante. Porque, além de prejudicar a sociedade, prejudicar cada cidadão, de cada município desse Estado, desse nosso país, vai criar demissão em massa de trabalhador e trabalhadora. Essa política, ela só tem o fim de gerar mais desemprego, onde nós estamos batendo recorde de demissão, recorde de desemprego nesse país. E eu tenho falado como presidente dessa comissão aqui nessa Assembleia, toda vez que eu digo, fizeram no governo o tema um atal de reforma trabalhista com o engodo, com o discurso de que geraria emprego. Qual o emprego que gerou nesse país? Não gerou emprego, nós temos hoje mais de 12 milhões de desempregados. Nós temos um desmonte é isso que nós estamos vivendo. Estão aí com essa falácia também, como a deputada Andréa de Jesus colocou, estão fazendo a privatização da Previdência com esse discurso mentiroso que isso vai gerar emprego. Não gera emprego nenhum. Não vai gerar emprego nenhum para o nosso povo brasileiro, mas é mais um discurso que vai ao encontro da elite financeira. E eu tenho certeza, todo mundo sabe, que a privatização dos Correios é tão somente demissão em massa e desvalorização desses profissionais tão importantes para a nossa sociedade. Isso é fato. Isso é fato. E nós não podemos calar. Nós não podemos calar. Nós estamos na contramão da história, se fala de privatização de CEMIG, se fala-se privatização de Correio agora, se fala de privatização de Copasa, se fala de renegociação de dívida. Onde é que isso se sustenta? Para o país voltar a crescer, para o país voltar a ter desenvolvimento, para o Estado voltar a ter desenvolvimento, nós precisamos de governante, de pulso forte, com capacidade de fazer gestão e criar uma linha de desenvolvimento, acabar com a sonegação, acabar com todo esse crime que faz quanto todos nós. Valorizar a engenharia. Nós temos que valorizar o desenvolvimento, a indústria do nosso país. e nada disso está sendo colocado na pauta. Que programas que esses governos têm? Governo federal, governo do Estado, no sentido de convencer qualquer um que esteja nessa mesa, qualquer trabalhador e trabalhadora que, com todo esse processo, resgata a confiança, a esperança que o nosso país vai voltar a desenvolver. Nunca, jamais vai fazer. E nós temos que resgatar passados bem próximos do que nós tivemos, onde nós tivemos índice e comemoramos nesse país um dos melhores índices de emprego nesse país e índice que não tem desempregado. É isso que nós temos que colocar. E aqui, Beatriz, eu não poderia deixar, quero mais uma vez parabenizá-la por essa atitude, mas aqui hipotecar, declarar para vocês, o mandato do deputado Celinho está junto com vocês e dar todo o apoio a essa luta. E vamos todos dizer sempre, não a privatização dos Correios. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos passar agora para ouvir os convidados, já depois das considerações dos deputados aqui presentes. nós queremos convidar para fazer uso da palavra o primeiro, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Brasileiras de Correio e Telegos Similares de Uberaba e Região, companheiro Volney Capoli Dias. Palma para o Volney aí, gente. Ah, está sim. Desculpe. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Bia, muito obrigado. A gente também agradece de coração essa iniciativa. Ao Robson, João Ricardo, a todos aqui presentes. Na verdade, bater no lombo do trabalhador, a gente já sabia que iam bater. Isso, na própria campanha, o nosso atual presidente, não o nosso, ele não deixou isso nas entrelinhas. Nós tivemos o desprivilégio de ver vários e várias colegas nossos de Correios fazer, inclusive, campanha para esse moço. Então, hoje, hoje a gente olha com muito pesar o trabalho que foi feito. A gente está aí às portas de uma negociação que não acontece. A gente está vendo nossos pais fora do nosso plano de saúde. A gente está vendo o desmonte já há alguns anos da nossa empresa. e o que a gente não está entendendo não é por que estão batendo tão forte. A gente não está entendendo a passividade da nossa categoria em reagir. estão anunciando o que vai ser feito. No entanto, a gente vê vários e vários colegas perguntando será que é o motivo da greve, será que é o motivo da gente... Ainda querem ficar parados, inertes. Isso é que é custoso, isso é que dói. Então, a gente sofre desse mal no Brasil todo. E, por incrível que pareça, não só a categoria de Correios. o maluco lá já disse a que veio. Ele já colocou as cartas na mesa. Então, o que está faltando para a nossa categoria de Correios mostrar união, mostrar garra? E, aqui, eu quero parabenizar a todas as nossas instituições de classe, porque é uma das poucas vezes que eu vejo a DICAP junto conosco, carteiros, atendentes, OTT, porque, até então, a gente fazia briga isolada. O carteiro, do atendente, do OTT, cara, a gente está só num... Estamos todos no mesmo barco. E, com um detalhe, não tem salva-vida para todos. Então, tem muita gente que se esconde da luta achando que, se ficar atrás da cortina, vai sair bem. Não vai sair bem. Não existe funcionário público em empresa privada. Qual vai ser o futuro dos trabalhadores de correio? Ou a gente para colocar a cabeça a funcionar nesse momento, ou a gente vai ter que colocar a cabeça no travesseiro e pensar como é que a gente vai para uma fila procurar emprego mais tarde, porque eu sou carteira há 23 anos. Os melhores anos da minha vida eu passei nessa empresa. Não vou entregar de mão beijada. mas aí a gente está dizendo que a força do Robson, a força do João Ricardo, a força do Volney, a força da Adcap, ela é o conjunto, é o somatório de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, nesse momento, o que a gente conclama é justamente isso. É união, é fé, é força, é garra e luta, sobretudo luta. Eu anotei uma frase que um senhor muito amigo meu disse, ele falou, quando tudo for privado, a sociedade vai ser privada de tudo. Então, a gente já está sendo privado de saúde, de educação, de moradia e de todos os direitos sociais que são constitucionais à população brasileira. Então, o que a gente tem a dizer é justamente isso. A gente vai ver chorar os trabalhadores de Correio, a gente vai ver chorar muitos pais, muitas mães, mas o que vai doer, e aí digo, inclusive, por mim, porque o Pedro, o meu menino, está com um ano e sete meses, vai doer muito é a gente ver os nossos filhos chorarem por não ter a qualidade de vida, ainda que não seja aquela que a gente sonha, que a gente pode dar trabalhando com a camisa dos Correios. E aí, como é que a gente vai chegar em casa e dizer que, se ele não tem tudo aquilo que a gente deu até hoje, foi por falta de engajamento na luta? Então, vai faltar brilho para alguns, mas eu acho que está na hora de a gente mostrar que veio e mostrar que, se em uma assembleia como essa, a gente conseguiu trazer tanta gente com colegas lá na parte externa, por que a gente não pode engrossar as filas nas lutas que a gente vai ter que travar e travar forte daqui por diante? Então, meu muito obrigado, desculpa se não estou falando um pouquinho mais exaltado, é uma forma minha de falar, mas o que eu digo é que agora ou a gente se une ou a gente tem que botar a cabeça no travesseiro, que é lugar quente, que é onde a gente vai chorar se não cair para dentro da luta agora. Obrigado a todas e todos. Obrigado, Valnei. Quero agora convidar para fazer uso da palavra José Maria dos Santos Silva, diretor de Relações Funcionais da ADCAP Nacional. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sou José Maria da ADCAP Nacional. Estou aqui representando a Presidente Nacional da ADCAP que a Inês, que não pôde vir. Nós temos outras ações por aí em andamento, inclusive temos amanhã também no Pará outra audiência pública desse tipo aqui, lá em Belém, também voltada à defesa dos Correios. A defesa dos Correios é a coisa mais importante que nós estamos fazendo hoje. Está aparecendo lá. Bem, eu aposentei faz dois anos, mas sou administrador postal, aposentado, como falei, e me aposentei com 39 anos de Correio. Então, trabalhamos muito no Correio, rapidamente passaram os 39 anos. Já atuei vários cargos na empresa, cargo de direção, cargo executivo e cargo operacional. Então, a gente conhece bastante para poder falar. bem, Correio. Agora, o que se encontra, nós já participamos também de audiências públicas na Câmara e no Senado, com o deputado Paim, com a deputada, deputada Leonardo, e já fizemos a apresentação também parecida com essa. E o que se observa é que a população não conhece o Correio. Usa o Correio, usa automaticamente, mas não se dá, não dá importância do Correio. que é o que o Correio é. Então, o objetivo nosso, em parceria com o sindicato, com a associação de aposentados, é levar, já vimos fazendo isso já faz um tempo, é levar a população, a classe política, aos empresários. Isso já chegou, inclusive, à presidência da República. Eles têm acompanhado. Estamos com uma rede social que já tem 15 mil seguidores. A gente já esperava chegar em 20 mil. Acho que talvez agora a gente intensifica isso aí. E estamos levando informação sobre o Correio. O que é o Correio? O que é que ele faz? Bem, em primeiro lugar, o Correio tem um mandato constitucional. Acho que todo mundo sabe aqui que a atividade de serviços postais está na Constituição, artigo 21. Então, para mexer com o Correio, tem que mexer também na Constituição. É bem claro, compete à União manter o serviço postal. não é concessão, não é privatização. A União tem que manter. E o que tem feito hoje com o Correio é exatamente o contrário. A União não mantém o Correio. Vocês sabem disso. O Correio se mantém com as suas próprias pernas. Desde 1969, quando a empresa, quando virou empresa, se transformou empresa, o Correio não recebe os aportes. Então, o Correio vive com as suas próprias pernas, atende todos os municípios do Brasil com as suas próprias pernas, com vocês aí que têm as pernas efetivas mesmo. E vem agora esse procedimento de priorizar o Correio no processo de privatização e a gente não vê por que priorizar, por que privatizar o Correio. Bem, eu estou passando isso aqui com detalhe porque vocês também ficam nivelados no que a gente conversa. Então, o Correio, como falo por aí, o Correio não é uma estatal dependente do governo. E falo por aí, o governo fala, a imprensa fala que o Correio está dando prejuízo para a população e que o povo está pagando. Não, são nós que pagamos, são nós os trabalhadores, os aposentados, todo mundo que paga, não é o povo. Nós somos também, estamos presentes em todos os municípios do Brasil. Aqui em Minas são 854, nós estamos em todos. Sempre estivemos em todos os municípios do Brasil, em agência em todos os municípios. E também, nós somos a instituição de grande confiança da população. Entra o Correio, o Correio passa por alguma dificuldade, mas daqui a pouco a população compreende o que aconteceu e confia no Correio. acima dos bombeiros e da família. Esse quadro aqui mostra bem qual é a nossa posição em relação à confiança da população. No ano de 2018, nós ficamos em terceiro lugar e ficamos basicamente nessa faixa. Segundo lugar, terceiro lugar, terceiro lugar, segundo lugar. Então, quer dizer, estamos presentes em todos os municípios e somos a instituição de maior confiança da população brasileira. Bem, esse quadro aqui é um quadro interessante, porque o Correio está presente em todos os municípios, em todos os estados, e você observa aqui que esse quadro dá uma particularidade do Brasil. Então, o Brasil é um país continental. Não se pode comparar o Brasil, Correios no Brasil com qualquer Correio do mundo. Não pode comparar. Não existe isso aí. Então, você pode observar que tem vários países aqui. Por exemplo, esses grandes países europeus, africanos, você observa aqui que vários e inúmeros países com qualidade de entrega cabem dentro do Brasil. Nós temos grandes diferenças de logística. Então, os países com grandes extensões territoriais têm grande dificuldade para fazer a sua logística interna. E vocês sabem disso, que vocês participam diretamente. Bem, então, essa dificuldade, isso é muito complexo para atender todo o país. Correspondência de encomenda. E que são prestados com qualidade, como eu falei aí, de país europeu. a Espanha tem uma qualidade, mas a Espanha é desse tamaninho. A França, a Espanha dá aqui do tamanho de Minas Gerais. Você tem ideia. Bem, mas eu falei em conhecer Correio, então, o que eu anotei aqui? Eu anotei em questão de mandato constitucional. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o que é o mandato constitucional? Ele estabelece o monopólio. Então, os nossos representantes, a sociedade, não entendem isso. E muitas inverdades, muitas falácias, como a deputada falou, são ditas à população. Então, o monopólio do Correio é só de carta e mensagem. Outros tipos de serviços não são monopólio. Então, agora, o que é o monopólio? Para que ele serve? O monopólio serve para preservar o serviço. Por exemplo, se você tem um governo que não subsidia a empresa para atender os serviços mais distantes, a gente tem que viver com o monopólio, porque você ganha, você obtém recursos nos municípios que dão resultado, que dão valor, que agregam valor, que dão receita, e essa receita você prega nos municípios mais distantes. É isso que é o valor do monopólio. bem, então, e de Gombina nós não temos monopólio, nós lidamos com o mercado e esse mercado, que não é monopolizado, só atua basicamente onde dá lucro, vocês sabem disso, só onde dá resultado. Mais ou menos os 300 municípios. O restante só dá prejuízo, não dá resultado. Então, o que sustenta o Correio hoje é exatamente o mercado de encomenda, porque o monopólio ele dá prejuízo, o mercado de encomenda ele dá resultado. Para vocês terem ideia, o faturamento do mercado de encomenda dentro do Correio é mais ou menos 12 bilhões ao ano. E o de carta, mais ou menos 8 bilhões. Então, enquanto o de carta dá prejuízo de 1,XB, o de encomenda dá um resultado de 1,XB, eles acabam equilibrando o resultado da empresa. E, ano passado, nós já tivemos um lucro de... Porque lucro para o Correio, qualquer lucro é lucro. O Correio não foi feito para dar lucro. O Correio foi feito para manter o serviço postal. Então, por isso que o serviço do Correio todo mundo usa. Não foi feito para dar lucro. Agora, qualquer empresa que entra, ela vai trabalhar pelo lucro. bem, esse mercado concorrencial, ele tem um alicerce muito grande no comércio eletrônico. No mercado, não é commerce, é o comércio eletrônico brasileiro. Sem Correio, o que a gente prega por aqui, manda para toda a população nas redes sociais, sem Correio, não tem e-commerce, não tem mercado de Correio eletrônico. O Correio detém hoje 25% desse mercado, desse comércio eletrônico. São pequenas encomendas, o cara compra um equipamento, compra alguma coisa que não tem no seu município e ele manda pelo Correio, que são esses 300 municípios onde a concorrência atua. Fora disso aí, vocês são testemunhas, as empresas usam o Correio lá, posto no Correio. Lá para Manacapuru, na Amazônia, posto no Correio. O microempresário ele trabalha com o mercado eletrônico, com o comércio eletrônico. Ele compra suas peças lá no interior, ele compra os seus produtos de manutenção e segue pelo Correio. A gente já fez uma avaliação que, se, digamos, no caso de privatização, por exemplo, esses microempresários vão sumir, vão desaparecer, eles não vão se sustentar nesse mercado. Bem, qualidade operacional. Estão o Correio enfrentando uma série de dificuldades com a qualidade, vocês são testemunhas que teve qualidade, mas a qualidade não foi provocada pelos empregados, nem por qualquer outro tipo de ação. Sim, porque houve contingenciamento de recurso. Recurso para, por exemplo, contratar mão de obra, terceirizada, etc. Então, não tinha. Recurso para colocar vigilante para reparar as agências, também não tinha. Então, com a reacomodação dos recursos, uma melhoria nesse sistema, nós passamos a dar resultado. Em 2017, nós começamos a melhorar. Vocês podem ver no gráfico que, em 2017, nós fechamos com 88% com a qualidade. em 2018, 90%. Em 2019, já está 97%. Então, falar em queda de qualidade do Correio é uma falácia. O Correio recuperou e ele está atendendo a população com a qualidade que a população precisa. Bem, e no âmbito internacional também, o Correio tem uma qualidade a nível de grandes países, países que têm qualidade e que são menores do que o Brasil. nós estamos aqui com 99,4%. Essa qualidade é avaliada pelas Nações Unidas, pela UPU, pela União Postal Universal. Então, eles fazem essa avaliação de qualidade. E, lá no fundo, você pode ver que você tem países assim como o México, como o Canadá, que são países que têm uma qualidade inferior. Então, falar que o Correio não tem qualidade, ao comparar com o mercado internacional, nós estamos muito bem, muito melhor. bem, então, essa tela resume que no âmbito internacional a qualidade do serviço Prime no Brasil se destaca positivamente, o que significa melhor remuneração para os Correios, já que parte do valor recebido é atrelar à qualidade. O que quer dizer isso aí? Os países, eles trocam carga entre si. Então, os Estados Unidos mandam para cá e nós mandamos para os Estados Unidos. e nós recebemos por isso. Então, toda a carga internacional que vocês entregam, nós recebemos por isso. Quanto melhor for a qualidade, melhor a remuneração. Agora, nós somos um país basicamente importador. Nós exportamos menos do que recebemos. Ele dá um desequilíbrio na balança. Mas nós recebemos pelo que nós fazemos. Tarifa postal. Então, o que é que houve aqui? Falaram aí nas redes sociais que com a privatização você vai ter uma tarifa mais barata, todo mundo vai poder usar o serviço com preço mais fácil. Não, na realidade é o seguinte, as tarifas postais do Correio, pode-se ver nesse gráfico, elas são menores do grande parte dos países, bem menores do que a média. A média mundial é essa lista vermelha. E o Brasil está abaixo da média mundial. Ou seja, nós nos sustentamos com tarifas baixas. A carta é baixa. A tarifa da carta é baixa, tarifa postal. Então, e o nosso território é muito grande. Os países que estão aqui em cima são países que têm território pequeno, não se comparam ao nosso com dimensões continentais. Agora, essa questão da tarifa aqui, ela, qualidade também nossa, teve a ver também com congelamento de tarifa. A tarifa do Correio ficou congelada há tempão, não se sabe por quê, e nós ficamos sem recursos, e teve aquele contingenciamento também de recursos. bem, esse aqui é um resumo. O Correio tem um mandato constitucional, nós somos agentes em todos os municípios, nós somos líderes do serviço do mercado concorrencial, de encomendas até 30 quilos, não depende de recursos do tesouro, nós vivemos com nossos próprios recursos, estamos entre as três principais instituições em que o brasileiro tem maior confiança, e estamos com uma qualidade operacional excelente. Então, esse é um cenário que não justifica falar em privatização. Pelo menos a intenção de privatizar, não cabe nisso aqui. Bem, aí vem a nossa chamada aí. Em qualquer lugar do mundo, um correio, em qualquer lugar do mundo, um correio com esse tipo de indicador que nós temos, ele seria motivo de orgulho para o governo e para a sociedade, mas, no Brasil, mesmo porque estamos em um país continental e com grandes diferenças regionais. Então, seria um orgulho para o país ter um correio com esse tipo de atendimento. Bem, aqui são os casos que circularam nas mídias sociais que eu queria falar um por um, assim, bem rápido. Então, o Brasil é um caso que precisa ser estudado. Por aqui, o governo tenta justificar a intenção de privatizar e fica difamando o correio. Você vê na mídia social que fica difamando o correio. Bem, nós citamos aqui oito motivos que o pessoal diz nas mídias sociais, nas redes sociais, na rede televisada, na imprensa, basicamente na imprensa, que tem que privatizar o correio. Histórico de interferência política e corrupção. O brasileiro paga o pato. rombo de mais de 11 bilhões de postares. O brasileiro paga o pato. Postal saúde com passivo atuarial de 3,9 bi. Sindicalização e ineficiência. Greves constantes e má avaliação dos serviços pelos usuários. Barreira logística para o pequeno empresário. e agora ou nunca o ativo se tornará um passivo invidável. Vá caindo para o brejo. Mesmo com imunidade tributária de 1,6 bi, não paga dividendos ao Tesouro desde 2014. risco fiscal de 21 bilhões adicionais no teto de gastos. Essa oitava que é mais nova. Mas cada um a gente tem aqui uma avaliação. Vamos lá. Histórico de interferência política. Qual foi estatal ou órgão público que não teve isso? Tem até hoje. Então não é motivo para você falar que o correio é história de intervenção política. Boa de piranha. Correio boa de piranha. O foco de corrupção que estava mais atuando. Os focos de corrupção eu estou falando mais rápido porque o tempo é curto senão eu vou falar devagar. Os focos de corrupção que estavam mais atuantes em outras estatais. Não estava no correio. Com o maior faturamento em empresas grandes e em grandes empresas privadas. Cada Odebrecht e etc. Como demonstrou a história. Agora vem a pergunta. Quanto foi que se apura de desvio nos correios? Não tem. Não tem. Você não vai falar nada. Me desviaram tantos bilhões do correio. Não tem. Quer dizer, aí eu fico jogando isso na imprensa. E outra coisa. No índice de avaliação da SESTE que controla as estatais o correio está com o nível certificado de nível 1. Certificado muito bom. Bem, outra falácia. O brasileiro paga o pato. O rombo de mais de 11 bilhões de postagens. Bem, você pode ver nesse quadro aí que o valor do postagens é pequeno em relação aos outros. A Petro tem um rumbo que chamo lá de 38 bi, a FUNCEF de 26 bi, a Previca do Banco Brasil de 14 bi. Nessa não se fala, só fala do correio. Quer dizer, parece que tem uma coisa aí plantada. Quem paga o pato pelos déficits são os trabalhadores e a patrocinadora. Ou seja, a população não paga isso, são nós que pagamos. Desconta do nosso salário, desconta do nosso benefício, desconta da nossa contribuição. Então, dizer que o rombo de mais de 11 bi é o brasileiro que paga o pato não é. Porque é o início da falácia. Em vez de alegar com isso, em vez de se alegar isso como motivo de privatizar, aí vem a parte mais importante. O governo deveria apurar as ações para apurar quem roubou, quem foi que desviou, tentar recuperar, condenar o banco. Entendeu? É isso que falta. Aí faz o contrário, quer punir os trabalhadores, todo mundo que trabalha no correio, todos os aposentados, quer punir com privatização. Tem que ir atrás de quem roubou. Outra coisa. O brasileiro paga o pato. Vocês estão dizendo que o brasileiro paga o pato porque tem um passivo de 3,9 bi na postura de saúde. É outra mentira. A postura de saúde não tem passivo de 3,9 bi. Não existe isso. O que aconteceu aí? É que houve uma mudança na contabilidade internacional e eles obrigaram as empresas de todos os países, obrigaram não, eles orientaram os governos de todos os países a contabilizar a valor presente. O que acontece? Digamos, você vai viver mais 15 anos. Quanto você vai gastar de saúde em 15 anos? Aí dizem, o João vai gastar 600 mil. O que eles fizeram? Em vez de pagar mensalmente com o vencedor feito, eles trouxeram para agora. Aí já contabilizaram na conta da empresa os 15 anos que ele vai viver com o plano de saúde. Aí não era um. Aí, conclusão, você tem algo anotado aqui que não é real. Ou seja, não tem esse déficit. Se tivesse déficit, não existia mais a postura de saúde há muito tempo. Não existia mais. Não estava nem aí, nem se falando nela. Que é um negócio tão grande. Para vocês terem ideia, a despesa que a postura de saúde tem hoje, retida com o plano de saúde, com os planos anteriores, porque nós tivemos agora a questão da mensalidade e foi o Correio de Saúde 2. Do Correio de Saúde 1, mais ou menos os 400 milhões. É isso que tem lá. Ou seja, são as clínicas que não foram pagas, os hospitais que o Correio ficou devendo. Então, mais ou menos os 400 milhões. Então, esse é o déficit que tem. Não é 3 bi, não. Então, isso é mentira. Pronto. Então, aí o que acontece? Tem uma recomendação aqui que o governo tinha que se preocupar com essa CPC 33, porque todas as empresas estatais, todas elas estão com esse registro. Então, todas estão deficitárias. Nesse jeito, todas estão deficitárias. As empresas que isso fazem parte da Bolsa de Valores já procuraram um jeito de cobrir, porque esse negócio de banco que tem déficit, que tem esse déficit aqui, contábil, já derruba todo o sistema financeiro. já cobriram todo. Outra falácia, sindicalização e ineficiência, greves constantes e má avaliação dos serviços pelo usuário. A sindicalização e greve são direito dos trabalhadores e do brasileiro. Isso é regulamentado em lei, não existe nada de sindicalização para fazer greve. A greve existe porque é um direito. Então, não tem nada a ver isso aqui que estão falando para justificar o Correio. E aí o Correio está entre as três maiores instituições de confiança, o que prova que esse aí não é o problema. Barreira logística para o pequeno empresário. Esse aí também é pior que tem, porque os pequenos empresários, eles encontram o Correio as soluções para as suas necessidades que não são oferecidas. por outras empresas que são concorrentes do Correio. E pode chegar todo mundo via Correio. Então, não é barreira para o pequeno empresário. Na realidade, ele é um auxílio, ele é um apoio. É pelo Correio que chega lá no meio da mata. 90% das lojas de comércio eletrônico, que vocês sabem disso, possuem o Correio como forma de entrega. Você pode entrar em qualquer site que todas elas têm a opção de usar o Correio. Além de outras milhares de empresas que tem aí. Os Correios patrocinam o 5PME da Câmara. Ou seja, ele participa diretamente nessa parte do Correio do Comércio Eletrônico. O Correio patrocina essa Câmara. Ele é um dos patrocinadores dessa Câmara de Comércio Eletrônico. Então, ele participa diretamente do Comércio Eletrônico e ele tem poder de participar, de contribuir com a melhoria do processo de negócio do país. É agora ou nunca, o ativo se tornará um passivo invendável. Bem, os Correios são um ativo valioso para todo o Brasil e pode ser ainda mais importante como demonstra em inúmeros casos internacionais. É necessário que o Ministério da Economia não interfira nocivamente extraindo dividendos além do mínimo estabelecido em lei, congelando tarifas necessárias para assegurar votos em eleições ou impedindo a empresa de se desenvolver com a ampliação dos seus negócios, como já se fez no passado. Então, isso aqui é o seguinte, o próprio governo, o pessoal que participa com a gente lá no comitê na frente de defesa do Correio, lá liderado pelo deputado Leonardo, tem dois projetos lá circulando, que um, é tentar fazer com que o governo use o Correio, o governo não usa o Correio, se o governo usasse o Correio para mandar suas encomendas, a gente não tinha esse problema, mas não usa. O objetivo lá é tentar fazer com que o governo use pelo menos 20% do que ele manda com as outras empresas estrangeiras que estão aí, empresas concorrentes, usar o Correio. Se usar o Correio, não precisa nem de colocar dinheiro no Correio. Dá mais ou menos uma receita extra de 20 bi, nós calculamos isso aí. 20 bi, ou seja, o dobro do que o Correio faz hoje, mas não usa. prefere usar as outras empresas, como a Total, DHL, etc, etc. Vocês sabem muito bem quais são. Então, não tem que congelar tarifas, tarifas estão tão baixas, vocês viram lá, e nem interferir no Correio para ele ficar parado, ou seja, não tem que impedir o Correio de se desenvolver. A sétima, essa aqui é a mais recente, a vaca indo para o brejo. Cube unidade tributária de 1,6 bi ao ano, não paga dividendo tesouro. Os Correios, o Correio já faz um grande trabalho em universalizar o serviço postal. Vocês sabem muito bem que o serviço postal chega até distrito de município, e o Correio não recebe nada do governo para fazer isso. Então, essa questão de tributação, na realidade, ela ajuda nesse trabalho, mas não é o suficiente, tanto é que tem problema, tem unidade que não tem entendimento. não é? Agora, outra coisa, se o governo não tivesse recolhido em excesso os dividendos, o que é que aconteceu aí? Nem congelado estaria por dois anos, a empresa estaria hoje em muitas boas condições. O que foi que houve aí? Foi que o governo antecipou o recolhimento de dividendos nas contas do Correio. então, o Correio tinha uma reserva de lucros no seu balanço de mais ou menos cinco a seis bi, não tenho o número agora, reserva de lucro. Esse era o colchão que o Correio sempre usou nas crises econômicas, várias crises que teve aí, várias crises. Aí o governo determinou que o Correio recolhesse a sua reserva de lucro. Veio a crise e o Correio não tem dinheiro. Por que o governo retirou? Porque o governo estava com déficit nas contas e queria cobrir as suas contas e pegou o dinheiro do Correio. Então, tem que devolver o dinheiro que pegou, pelo menos para equilibrar as contas. Pelo menos isso tem que estar lá no negócio da equipe do Ministério da Economia para poder fazer a balança. Zé Marinha, nós vamos conceder mais cinco minutos para concluir. Nós já estamos com 25 minutos de palestra. Está certo. Cinco minutos. A mesa está grande. Está certo. Acho que já vai terminar. Então, vamos lá. E o último aqui que é o risco fiscal. Esses outros aqui é bom esclarecer para o pessoal até compartilhar. Tudo que se põe nas redes sociais, compartilhe. Compartilhe ao máximo. Então, o Correio não depende do Tesouro Nacional para ser custeio. Ficou claro aqui. Ou seja, risco fiscal, 21 bilhões adicionais no teto de gasto. O Correio não faz parte do teto de gasto. Correio é uma empresa independente, não tem nada a ver com o teto de gasto. Aí, fico colocando isso na imprensa. O Correio vai dar um déficit de 21 bilhões no teto de gasto. Quais os riscos atribuídos a outras estatais, programas de ações e do governo federal? Ele fala nada. Ele fala no Correio. Bem, então, os argumentos apresentados aqui para tentar justificar a privatização dos Correios parecem um conjunto de enunciados falaciosos, construídos para tentar justificar uma decisão que não tenha necessária a sustentação técnica. Aí, eu vou entrar no que o deputado presidente falou, o Celino, sobre a questão dos Correios, que só tem oito Correios no mundo. Então, o que é que, Correios privatizados são minoria. Tem aí, Aruba, Singapura, Grã-Bretanha, Líbano, Malásia, Malta, Países Baixos, Portugal. O maior daí é Portugal e a Grã-Bretanha. O resto, tudo, é serviço público. Esses aí, que são privatizados, somado à área deles, ele cabe lá no estado do Mato Grosso. Você tem ideia? Esses oito países cabem no estado do Mato Grosso. Como é que você vai querer comparar privatização em Aruba e Singapura? Não tem como. Aí, uma reclamação lá de Portugal, que o Domingos Silva mandou para a gente, que eles estão lá no maior problema, porque privatizaram o Correio e nada funciona, e eles querem voltar. A Argentina já voltou. A Argentina já voltou, já reestatizaram, eles privatizaram e voltaram, reestatizaram. Bem, aí outra coisa para ser mais rápida, garantir o cumprimento de previsão constitucional de sigilo e correspondência. O que acontece? Tem mais um problema aí. Por quê? A correspondência, ela tem sigilo. Você vai colocar a correspondência no meio de quem? Você tem que, alguém vai abrir sua carta por aí, vai ver o que tem dentro, uma série de coisas, tem outros empecílios no meio. Tem até lei. Como é que você vai organizar isso aí? É. Então, outra coisa também que trabalha várias coisas. Por exemplo, nós atuamos junto com a Polícia Federal e outros órgãos de segurança no combate ao tráfico de drogas, de armas, etc. Para fazer como? Para ficar jogado mais aí? Bem, não há monopolição de encomenda. O Correio é líder na encomenda com peso acima de até 30 quilos, que é concorrencial, e somos líderes de mercado. Vocês sabem muito bem que a quantidade de encomenda que tem no Correio é extraordinária. E as tarifas de cartas são entre as menores do mundo. Então, questão da prisilização. O governo federal possui mais de 130 estatais. Por que ele virou o fuzil para o Correio? Quer dizer, e outra coisa, dessas 130 estatais, o Correio é a única que não depende do governo, do Tesouro. do Tesouro. Pois é. Então, não há razão para priorizar a privatização do Correio. E agora, priorizar agora nessa notícia que saiu hoje. Bem, para fechar, o que se propõe para o governo federal? Que o governo abandone a ideia de privatizar os Correios e pode atacar sistematicamente e justamente a população e a empresa. Outra sugestão aqui. Que o governo avalie de forma melhor de utilizar a infraestrutura dos Correios para ampliar e melhorar a prestação de serviço ao cidadão. É usar o Correio que ele vai chegar ao cidadão com maior qualidade, com maior velocidade. E o governo peca nisso aí. E que o Ministério das Comunicações lhe dê esforço para estudar o setor postal no mundo, trazer informações técnicas que vocês já não conhecem, vocês têm que estudar. Bem, que prossiga a profissionalização da gestão do Correio através dos empregados. Que a empresa passe a estudar medidas de ampliação do negócio e não somente a redução de despesas. Ou seja, não adianta reduzir despesas. Você tem que melhorar os negócios da empresa em vez de trabalhar nas reduções de despesas. Tem aqui o negócio do banco postal, quer dizer, que tem que fazer uma nova seleção, serviços de logística, armazenagem. E o banco postal é outro problema. Os municípios vão ficar, vão voltar o que era antes. Antes, não sei se alguém se lembra aqui, antes do banco postal, antes do Correio chegar lá, os aposentados, os prefeitos, os vereadores, tinham que sair de uma cidade para outra para buscar dinheiro para pagar o funcionário. Aí o que acontece? Aí que é o problema do município. porque se ele sai do município e vai para outro pegar o dinheiro que tem lá em uma agência bancária, o que é que ele faz? Ele gasta lá naquele outro município o dinheiro dele e já vem logo com todos os produtos e o seu município fica sem nada, fez comércio, não vende mais nada, etc. Então, era assim. Quando o Correio entrou, os municípios se estabilizaram cada um tem a sua receita dos aposentados, dos funcionários públicos, etc. Esse é um grande problema que tem que se verificar na questão do ano. Então, é isso aí. Correio e tal. Pronto. Aí o seguinte, nós temos aqui todos pelo Correio. Então, o nosso mote, junto com os sindicatos, junto com vocês, junto com os aposentados, é essa chamada. Todos pelo Correio. E aí tem aí o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Landpage, tem o WhatsApp. Então, tem o WhatsApp, esse número do WhatsApp aí, vocês entram lá no Facebook e colocam uma áureazinha do Correio lá, entendeu? Que alguém aqui já deve ter, e você já aparece nas mídias todas que você contata, até no WhatsApp, você aparece com todos pelo Correio aqui na sua... Isso faz parte de uma campanha boa de a população ver o Correio e tratar o Correio bem. Muito obrigado. Todos pelo Correio. Obrigado. doutor Zé Maria. Quero agora convidar para fazê-los da palavra João Ricardo Guedes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Comunicação Postal, Telegrafo e Similares, Juiz de Fora. Tempo, dez minutos. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a mesa também. Agradecer o convite feito pela deputada Bia para mais esse evento aqui com essa categoria que tanto me orgulha de estar presente. e, assim, orgulha a todos nós, ao pessoal que está aqui dentro, ao que está lá fora. Eu não vou delongar, de repente, até dez minutos sejam muito. Mas, assim, é porque até o próprio Vonley já... eu fui contemplado na fala dele. Então, assim, depois dessa aula teórica, aí o que o Zé Maria deu para nós aí, isso aí não é novidade nenhuma para nós, enquanto trabalhadores dos Correios, isso aí. Então, a gente fica, assim, dentro de uma preocupação, como o próprio Vonley colocou. a gente vê hoje, assim, uma categoria dispersa diante de todos os problemas que estamos vivenciando. Aí a gente até enumera, aí veio a reforma trabalhista, estamos aí na reforma da Previdência, estamos aí no processo de database, estamos aí também, hoje, tivemos aí a confirmação que o nosso querido presidente confirmou aí o Correios como uma empresa a ser privatizada. Então, chegou o momento, depois dessa confirmação, da gente partir para a luta, com certeza. Eu creio que não nos resta outra forma de não irmos para a luta. Nós já passamos isso pelo governo FHC, o governo neoliberal FHC. Eu creio que todos, companheiros e companheiras, se lembram da época do FHC, onde foi até intitulada Correios do Brasil, onde tinha até a figura daquele simpático carteiro jurandir, que fazia todo um procedimento de enaltecer a nossa performance. Então, assim, cabe a nós, nesse momento, de fato, conversar com cada um, com cada colega nosso. O próprio Vônio falou aqui uma coisa que eu queria até falar, eu ia falar, mas ele adiantou. Hoje, a gente está vendo aí, parte, da adcap, gestores presentes aqui. isso dá-se uma dimensão para nós que a coisa é séria. A coisa é séria. Todo mundo está preocupado, de fato. Agora, só falta a gente demonstrar isso na prática, que é partir para a guerra, que é partir para a luta. porque esse governo já deu a demonstração do que ele pode ser capaz. Uma empresa que, ao longo dos séculos, pôde ser fortalecida com a força do seu empregado, colocando ela no mais alto patamar e, de uma hora para a outra, ela entrar no rol da privatização. Uma privatização que não justifica. Não justifica. Volto a dizer, complementando aí, não tem como a empresa ser privatizada porque ela não depende de um centavo do governo. Pelo contrário, nos últimos anos, o governo pegou quase sete bilhões de reais tirando dos cofres da empresa e não foi repassado. Parte do lucro para a gente. Isso aí é fato. Isso é fato. Foram surrupiados, o governo surrupiou nos últimos anos sete bilhões do cofre e do correio. Onde que, de repente, estamos aí nessa situação? Uma situação que coloca em exposição todo um trabalho, toda uma forma de abnegação do trabalho, principalmente do carteiro nas ruas, onde, devido a esse sucateamento, coloca a integridade do carteiro numa situação deplorável, de ameaça. É isso que nós vimos no dia a dia. Então, gente, a gente vê, a gente tem que falar que muitos companheiros têm culpa que muitos companheiros denigrem a imagem do correio junto à população. E não é hora disso. É hora da gente fortalecer esse intuito de que privatizar é prejuízo para todos nós, é prejuízo para a população. A gente pode comentar entre nós alguma coisa que há dentro da empresa, mas jamais falar isso perante a população. A gente tem que enaltecer o nosso trabalho, que ele é bem feito, embora com as péssimas condições que nós temos, mas estamos lá no dia a dia servindo a população debaixo de chuva, sol, poeira, trânsito, o inferno, mas estamos lá. Então, está na hora de a gente arregaçar as mãos, e fazer com que essa resistência possa contaminar também a população, porque a gente tem que ter a população do nosso lado. Nós, enquanto sindicato representando a zona da mata e vertentes, nós temos ido nas câmaras municipais, estamos indo às rádios locais das cidades da nossa base, sempre fazendo essa defesa do correio, porque o correio é importante na nossa vida e é importante na vida da população. Tem ali aquela faixa, defender os correios 100% estatal é defender o Brasil. A própria deputada Andréa falou, estão querendo vender a nossa soberania e começando pelos correios. E isso é inaceitável. Muitos colegas conversando, acham, embora a gente está no processo de data base, mas a data base, ela não tem que ser influenciada por um medo de privatização. A gente também tem que lutar pelos nossos benefícios. A gente não tem que estar preso a essa questão da privatização. A privatização é uma luta que a gente vai fazer, com certeza, mas também a gente tem que olhar para as nossas conquistas e não deixar que esse governo retire aquilo que a gente custou com muito suor, com muita lágrima e com muitas demissões e, às vezes, até com morte de companheiros nossos que tombaram de fato na luta. João, conclui, dez minutos. Para concluir, então, é o meu recado, o recado do Sintect JFA, conclamando a todos os trabalhadores, sem distinção, seja ele do mais alto nível ao mais baixo, que a gente faça essa luta. Porque, de repente, Paulo Guedes está tão preocupado em privatizar correio que a gente até suspeita de fato mesmo quem está envolvido naquele rombo do Postales. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que bater de frente mesmo e exigir, como o companheiro Zé Maria falou, que o governo faça de fato uma investigação séria. E dou a quem doer, porque o meu emprego, o seu emprego, a subsistência da nossa família e atendimento ao público é um direito de todos. Então, fica aí o nosso recado. Estamos juntos, vamos trabalhar de fato para que a data base seja uma data base decente e que a privatização mais uma vez seja arquivada. Obrigado, João. Convido agora para fazê-los da palavra Paulo Arlindo. Quero comunicar aos trabalhadores e trabalhadoras que estão na parte externa. Nós estamos aqui com as duas dezenas de lugares vagos aqui dentro, mas convidá-los para vir para cá para poder colocar mais calor aqui dentro, porque nós precisamos desse calor na luta. E se não houver esse calor aí, a gente pode estar caminhando para uma derrota, mas não vamos ser derrotados, não, essa luta é importante. E faço um apelo aqui aos convidados para que possam precisar com o tempo, porque nós queremos terminar a audiência pública com a presença dos trabalhadores, das trabalhadoras, e temos que ouvi-los. Nós temos aqui agora já nove convidados, nove participantes, nove trabalhadores que desejam fazer uso da palavra também. Com a palavra Paulo Arlindo Magalhães. Presidente Celinho, deputado Celinho, deputada Beatriz Serqueira, autora deste requerimento para essa audiência pública, demais membros da mesa, prezadíssimos colegas, ex-colegas, aposentados, pensionistas, enfim, todos nós que vivemos a nossa vida inteiramente para os Correios, dedicando esse trabalho fundamental. Os Correios brasileiros, realmente, eles têm um monopólio da correspondência, que hoje ninguém mais está pensando no monopólio. O pessoal já simplesmente já esqueceu isso. No entanto, essa ameaça é uma verdadeira ameaça para nós todos. Nossas famílias, nós, eu, por exemplo, fiquei 49 anos trabalhando nos Correios. já estou aposentado há 16 anos e vejo que, realmente, os Correios chegaram a ter um início de desmonte provocado por aqueles que estão pretendendo esta maldita privatização. Porque, na realidade, não interessa a ninguém, nem ao próprio governo, pois a empresa é superavitária. Este ano, nós já tivemos 172 milhões de superávit. Como é que nós vamos privatizar? Qual o interesse? quem está por trás disso? É o Paulo Guedes? Esse pessoal, eles não estão entendendo. Aliás, é por falta de conhecimento prático, porque os Correios que privatizaram no mundo, oito apenas, oito apenas, dos 208 países do mundo, oito que privatizaram. A Argentina privatizou primeiro, já retornou, já voltou novamente ao governo federal, porque lá virou uma porcaria. O Portugal, Portugal privatizou. os portugueses não estão aguentando ficar sem Correios, porque quem resolveu atuar como Correios lá, não estão conseguindo manter. A Inglaterra, a mesma coisa. Inglaterra, de quarto ou quinto lugar no ranking mundial, agora está no finalzinho. O Correio inglês piorou 100%. E os demais países, que também esses oito que foram citados aqui, pelo José Maria, Malásia, Singapura, Aruba, esses países não têm significação, não têm expressão, são pequeniníssimos. Então, o Brasil realmente não tem necessidade de ter os Correios privatizados. Então, a palavra-chave ou as palavras-chave que eu digo aqui são mobilização e luta para impedir que realmente eles tomem essa medida completamente idiota de privatizar um órgão que atua em todos os 5.700 municípios brasileiros e que todos eles, apenas 37% estão superavitários, 63% estão deficitários. E os Correios estão mantendo, sem a verba do governo federal, apenas dois anos que nós tivemos, esses dois anos de 2016 e 2017, que realmente nós tivemos déficit orçamentário, mas um déficit que ninguém, não foi publicado no Diário Oficial, ninguém viu o orçamento da União, no orçamento da União, esse déficit que foi propalado pelo presidente dos Correios. De modo que eu digo para vocês, companheiros, nós temos que iniciar esse trabalho de mobilizar para conseguir impedir que o governo tome essa decisão completamente fora de qualquer situação. de modo que para finalizar aqui, eu gostaria de lembrar para todos vocês que nós temos que fazer um trabalho, nós estamos já em caminho nesse trabalho, eu estive presente na audiência lá no Senado também, com Paulo Paim, e realmente esse trabalho tem que ser bem organizado, para que não fiquemos só nas falácias aí, tem que ser um trabalho direcionado para que realmente a população brasileira tome consciência disso, a mídia tem que tomar consciência disso, para poder impedir o governo de tomar essa medida de privatizar os Correios, é o que eu tenho dizer. Obrigado, camarada Paulo, vamos convidar agora Robson Gomes da Silva, dez minutos para a sua exposição. Vou tentar. Bom, primeiro saudar todo esse plenário, um plenário que está bonito, a gente fez um trabalho para trazer a nossa categoria para vir nessa audiência pública, porque o principal trabalho nosso aqui é comunicar com a população, Celinho. A gente conversou com a Bia e essa oportunidade foi nos dada aqui para a gente dialogar diretamente com a população mineira do que representa a privatização na vida das pessoas, da população mais pobre, sobretudo, o que acontece se o Correio for privatizado. E aí, eu queria dizer também que, para nós mineiros, é muito fácil identificar o que significa privatização. E aí, se me permite, Celinho, fazer uma comparação para dizer de verdade o que é privatização. a gente pode falar da Vale do Rio Doce aqui. A Vale, que foi privatizada, entregaram toda a riqueza mineral do país na mão de investidores e capitalistas internacionais que, hoje, cometem crimes, como no caso de Mariana e como no caso de Brumadinho, e sequer são responsabilizados. retiram todo mineral do solo brasileiro e conseguem lucros e lucros e lucros à base da desgraça de diversas famílias que perderam seus entes queridos com a privatização dessa empresa. Então, é muito importante a gente dar esse exemplo, porque esse é um exemplo claro do que é privatização. privatização ela significa mutilação, precarização do trabalho e, sobretudo, morte de trabalhadores e crimes do tamanho do que a Vale cometeu. Então, para começar a minha intervenção, eu coloco para a população e para todo o plenário um exemplo do que significa privatização. Dentro dos Correios, também importante lembrar Beatriz e Celinho, devidamente caracterizada, que ninguém privatiza o que não dá lucro. Correio é uma empresa altamente lucrativa e nós carteiros sabemos muito bem porque nós entregamos as encomendas todos os dias e sabemos que nós não saímos com a nossa bolsa com menos de três a quatro cinco mil reais por dia para entregar. Isso nos menores dos casos, sem contar os motoristas, sem contar os motociclistas, sem contar todo o trabalho que é realizado por essa empresa através dos carteiros, dos atendentes, dos administrativos, todo o corpo operacional e técnico dessa empresa. E para a população, o que significa uma privatização dos Correios? Primeiro, o aumento expressivo das tarifas como aconteceu em outros países. É fácil de nós identificar porque quando você vai fazer uma compra de um e-commerce, por exemplo, se a população vai fazer uma compra de uma geladeira, um fogão, alguma coisa pela internet, tem lá as opções de entrega. Você pode pedir para entregar pela FedEx, que é uma empresa internacional, você pode pedir para entregar por outras empresas logísticas, e você pode pedir pelo Correio. Adivinha qual serviço é o mais barato? É o do Correio público. E qual o serviço que é o mais eficiente? É o do Correio público. Então, é importante, porque o governo, Bia, ele tem, ele fala muitas mentiras sobre tudo, sobre todas as coisas, mas sobre o Correio ele fala bastante mentira, todo dia. Dizer que a nossa empresa não dá lucro, dizer que a gente não é eficiente, nós estamos no primeiro lugar em eficiência de entrega de encomendos no país. Isso é uma mentira que a gente tem que desfazer ela para a população. E aí, além dos aumentos das tarifas, é importante a população entender que a entrega de cartas e encomendas ela vai ser ela vai ser extinta nas regiões sobretudo dos interiores, nas favelas, nos aglomerados, porque a empresa privada não tem interesse de entregar a carta na favela, não tem interesse de entregar a carta no interior, nos rincões do país onde essa empresa faz a entrega. vai cobrar um preço absurdo para fazer a entrega. Nós já vimos várias vezes trabalhadores dos correios que quando de vez em quando a gente tem umas postagens no correio que vem as empresas privadas postarem as encomendas no correio para o correio levar lá, por exemplo, nos interiores. Ou seja, a empresa privada fala que você vai receber em tanto tempo, aí ela vai lá e posta no correio e você recebe mais rápido a população, porque é o correio que entrega. Aí eu quero dialogar com você aqui, Bia, porque a privatização do correio e com toda a população, porque a população ela depende da educação, ela depende dos professores e da construção de uma sociedade através da educação e você como militante da educação, professora, sabe muito bem disso. E aí eu vou te dizer o que acontece se o correio for privatizado com a educação. Primeiro, o correio é responsável pela entrega dos livros didáticos em todo o território nacional. Então, importante explicar isso para a população, porque o ano letivo ele só começa em todos os lugares ao mesmo tempo porque a empresa brasileira de correios e telégrafos entrega os livros um mês antes de começar as aulas e aí todas as crianças, todas as pessoas que frequentam a escola podem estudar com os livros didáticos entregues pelo correio. nenhuma empresa privada tem essa logística para fazer esse trabalho e isso é um trabalho social que o correio faz. E aí, se não tiver entrega de livro didático ao mesmo tempo, o currículo escolar está prejudicado. Então, não tem como de todas as crianças começarem a aula ao mesmo tempo. Isso prejudica, sabe o quê? mais. O exame nacional, o Enem, que também são provas que são entregues pelos correios e o próprio exame ele é realizado sob a base curricular dos alunos. Se não tem um começo no mesmo tempo de todos os alunos, não tem base curricular igual. E isso prejudica totalmente a educação no nosso país. É a mesma coisa que a gente discutiu ontem sobre a questão da CEMIG, porque querem privatizar também várias estatais, dentre elas a CEMIG. Se não tem, foi interessante o debate, porque a população, é importante a gente explicar, porque às vezes a população não entende que uma coisa está ligada da outra, e nem a gente mesmo entende. Ontem foi falado que se não tiver energia, não tem água para a população, porque as bombas de água funcionam com energia. Veja o nível de impacto que você tem em privatizar um serviço público nos outros serviços públicos. Aqui, a gente está literalmente defendendo o Estado do Governo Federal. É um absurdo, é um desmonte. E aí, eu vou dialogar sobre outra coisa que é importante. Agora, nós falamos da educação, que não tem base curricular, não tem escola, se não tiver correio público. Agora, o correio também é responsável pela entrega de vacina. Tem um surto de febre amarela no nordeste do país. O correio dispara todas as encomendas com vacina que chega lá em um único dia e é atendida toda a população. Nenhuma outra empresa privada tem essa logística. Ou seja, antes de chegar o remédio, vai morrer muita gente. E não vai nem chegar. Porque a política é literalmente matar gente. Porque o desmonte do serviço público é o desmonte do correio, é o desmonte do sistema único de saúde, que a gente também tem que denunciar. Isso é a destruição do Estado e a precarização de toda relação social que o correio representa, que o SUS representa, que todas as empresas estatais representam para o povo brasileiro. Então, é importante a gente colocar isso para a população entender. entender e esse debate é principalmente com a população. Esse debate não é para a gente aqui. A gente, nós trabalhadores, já sabemos de tudo o que acontece dentro da empresa e sabemos muito bem a importância de ter essa empresa pública. Nós precisamos aqui dialogar com a população e trazer o máximo de informações, como o companheiro Zé Maria trouxe aqui para a gente, para a gente poder explicar a cada cidadão de que o Correio é um direito constitucional dele. Correio não foi criado para dar lucro e, mesmo assim, dá muito lucro. Mas, vamos supor que o Correio desse prejuízo. É uma criatura da União. A União teria que manter o Correio. Por quê? Porque o Correio tem a tarefa de integrar pessoas e empresas em todo o território nacional. E aí, eu vou para as agências pequenas dos estados, nos interiores, em todos os estados. As agências de Correio, em algumas cidades, Bia, ela é o único organismo que as pessoas têm como referência. Diversas prefeituras, inclusive, pequenas, usam o Correio para fazer sua folha de pagamento e pagar os funcionários. Então, se a empresa for privatizada, uma das primeiras coisas que vai acabar são essas agências pequenas em diversos lugares, porque a lógica do capital é lucrar. E nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar que o lucro sobreponha as vidas humanas, sobreponha todo o trabalho social que essa empresa constrói ao longo de todo o tempo de atuação que ela tem no território nacional. Primeiros dez minutos, Ronaldo. Robson. Eu vou caminhar aqui para a minha conclusão, vou tentar, Selin, porque... Fica tranquilo, Robson, mas já avisei só que aos primeiros dez minutos... O ataque do governo federal, ele deixa o pessoal assim, ó. Nós vamos deixar privatizar o Correio? Não! Nós vamos deixar privatizar o Correio? Não! Esse governo vai ter muito trabalho para privatizar qualquer empresa pública desse país. Parabéns! Parabéns! Não! 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 Privatização! Privatização! É coisa de ladrão! Não! 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 A privatização! É isso, está vendo, Selin? Está vendo, Beatriz? Essa empresa é uma empresa que está em cada casa de cada pessoa, seja ela pobre, seja ela rica, está em todos os lugares para poder prestar o serviço de qualidade da mesma forma para qualquer pessoa, independente da sua posição social. E aí, já para ir concluindo, que eu acho que essa audiência pública, ela tem que ser, já fizemos várias aqui, mas ela tem que ser mais uma das próximas coisas que vão acontecer, para a gente manter a mobilização dos trabalhadores, sobretudo, para explicar toda a população a importância social que o Correio tem e o direito que a população tem de receber as suas cartas em casa com sigilo e com responsabilidade que esses trabalhadores que estão aqui hoje fazem muito bem no seu dia a dia. fazem muito bem apesar do boicote do governo que editam leis que impedem que os carteiros vão na casa das pessoas todos os dias, porque isso a população tem que saber. Existe um sistema que foi criado pelo governo que se chama DDA, que é Distribuição Domiciliar Alternada, onde os carteiros são proibidos de ir todos os dias na casa das pessoas. Então, se a sua carta chega atrasada, população, não é culpa desses trabalhadores que estão aqui, não, porque eles são muito responsáveis, é culpa do processo de sucateamento proposital que está sendo realizado nessa empresa para entregar o patrimônio do povo brasileiro nas mãos de capitalistas internacionais. E aí, agora, para finalizar mesmo, Célinho, os primeiros 15 minutos, para finalizar mesmo, eu quero parabenizar todos os trabalhadores que vieram aqui, que a gente saia daqui com esses ensinamentos e com o espírito de cada carteiro que está aqui, em especial, sem esquecer dos demais trabalhadores, técnicos, OTTs, atendentes, para dialogar, vocês que estão olho no olho todos os dias com a população, dialogar com essa população para mostrar a importância dessa empresa para ela lá na ponta, porque, se for privatizado, você não vai mais lá entregar as cartas, e nós temos que mostrar isso para todo mundo. Então, saudar aqui, mais uma vez, a importante iniciativa aqui da companheira Beatriz Serqueira, do companheiro Celinho, demais deputados que estiveram aqui presentes, de trazer, a Bia que já teve em várias assembleias nossas, para trazer esse debate para cá, para a gente ter o tempo para explicar para a população a importância dessa empresa continuar pública, de qualidade, contra a privatização da estatal. Não, 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 a privatização não, 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 a privatização é coisa de ladrão. Muito obrigado. Agradecer. Agradecer o Robson, não é? Nós colocamos aqui uma regra dez minutos, mas controlar o tempo de sindicalista é difícil. nós somos sindicalistas, eu então entendo essa missão. Mas, convido aqui a palavra do Reginaldo Souza Freitas, que é o diretor de formação de relações sindicais do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Correios. Vamos precisar mesmo de ser atentos, eu vou poder ficar com vocês até as 21h30, mas Beatriz Serqueira continuará, mas importante a participação e todo esse debate colocado aqui na Comissão de Trabalho. Boa noite a todos, boa noite a todas. Está de parabéns aí os nossos companheiros, as nossas companheiras, que aproximaram pessoas durante todo o dia e diminuíram distância desse Brasil continental, de dimensões continentais. Bia, Selinho, o Correio não começa com essa grandeza toda em 69, não tem só 50 anos com essa função. Nós existimos há mais de três séculos e meio. A gente já, há 350 anos, já aproximava pessoas, já diminuía a distância. lembro-me muito bem que o Robson em uma ocasião disse que os Correios vão aonde a estrada vai. E um grande baiano amigo nosso dizia os Correios vão aonde a polícia não vai. Dizendo com isso nessas duas afirmativas que nós estamos presentes na vida de todos os brasileiros e brasileiras. E temos que continuar dessa forma. E nós não temos, nós temos que sair daqui e deixar bem claro um recado para esse presidente que foi um mau militar, um mau parlamentar e está sendo um péssimo presidente. Não sei como foi eleito. Deixar um recado para ele de que nós vivemos os anos de chumbo. Eu vivia os dez anos finais. Mas lá a gente já fazia enfrentamento e nós não temos medo de miliciano e não temos medo de governos militares. Se for privatizar o Correio, se for atacar mais ainda a classe trabalhadora, nós temos que sair daqui ajeitados para poder fazer oposição e fazer enfrentamento a esse governo, conforme fizemos nos anos de chumbo. Não vamos ter medo da borracha, não vamos ter medo da bala. Se caso nós tivéssemos medo, não estaríamos, não colocaríamos nosso nome no sindicato para ser eleito e vir aqui defender a nossa categoria. Está de parabéns, Bia, por esse evento, o Celinho, essa acolhida tão calorosa, o PP, que vai complementar a fala do companheiro José Maria. Nós queríamos só lembrar uma coisa, Bia, com respeito que as nossas referências são todas positivas. Olha só, e vai privatizar uma empresa que não necessita de após do governo e que tem qualidade naquilo que faz, porque de correio nós entendemos. no período de 2006 até 2010, a nossa receita foi crescente, ela saiu de 8 bi, 8 bi e 800 em 2006 para 2010 em 12 bi e 700, 12 bi e 700. Houve nos anos de 2008 e 2009 um decréscimo na evolução dos lucros líquidos, mas a nossa receita foi crescente, mostrando que aqui o chão da fábrica, esses carteiros, as carteiras sabem fazer muito bem, fazer essa captação e gerir, e fazer com que essa empresa continue crescendo. Então, nós temos que sair daqui companheiros e companheiras, acordado desta forma, que nós temos que fazer esse enfrentamento, senão nós vamos perder o nosso desemprego. O Correio é a empresa seletista com o maior número de funcionários na América Latina, vai ser um desemprego em massa, nós não podemos permitir isso, quantos companheiros nossos enfrentaram pau de arara, quantos companheiros nossos morreram, perderam emprego, para poder nos legar o que nós temos, nós temos esse dever moral de defender a empresa brasileira de Correios Telégrafo, com a certeza de que estamos defendendo o Brasil, tá, companheiros? e nós temos que sair daqui acordado assim, que bom que a DICAP veio, então nós vamos ter nessa luta aqui, pessoas novas paradas, em frente à empresa, fazendo enfrentamento ao governo, fazendo enfrentamento aos neoliberais. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Reginaldo, britânico, com o tempo, parabéns, convido agora para fazer uso da palavra, Pedro Paulo Abreu Pinheiro, assessor Pulito Sindicato Trabalhador das Empresas Correio Telégrafo. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Quero cumprimentar na pessoa do nosso presidente da comissão, Céline do Citro Celda, companheira Beatriz Serqueira, os demais componentes da mesa, aos nossos camaradas sindicalistas, a todos os ouvintes, os telespectadores da rádio, da TV, Assembleia, também a todos que estão no YouTube acompanhando esse debate de suma importância para o país e para o mundo inteiro, que é a nossa discussão contra a privatização dos Correios. Quero fazer aqui uma parte só para encaminhar à mesa um documento que é uma moção sobre o abaixo da perseguição política contra Patrícia Júri, deputada do FIT, Marisol Vasquez e Juan Carlos Gonzalez, que são companheiros, é uma deputada também na Argentina, que está sendo contestada pelo regime argentino neste momento de tomar posse em dezembro, ela que foi eleita deputada, porque tem uma posição firme aos trabalhadores, à população, contra a política de desmonte da Previdência e contra a própria mobilização que ela tem pautado com seus pares. Então, encaminhar também esta moção para que, ao final, seja aprovado por esta Casa, por esta Comissão. Eu quero começar aqui fazendo algumas questões, algumas perguntas sobre se a população sabia. Vocês sabiam que os países mais avançados da economia capitalista têm uma agência de correio para cada 195 quilômetros quadrados e, na América Latina, tem apenas uma agência para cada 421 quilômetros quadrados, prejudicando sob maneira os habitantes da população latino-americana? Vocês sabiam que a média mundial de, em 2014, era de um trabalhador de correio para cada grupo de 1.300 habitantes? Considerando isso, o Brasil teria que ter hoje 153.846 trabalhadores na ICT e só tem apenas 100 mil trabalhadores? Bom, entretanto, nos países mais avançados tem um trabalhador de correio para cada 381 pessoas. Nesse sentido, se nós, brasileiros, quiséssemos igualar as condições de trabalho e de atendimento à população, como os trabalhadores atendem à população europeia ou de outras regiões avançadas, nós teríamos que ter 524.934 trabalhadores na ICT? O Correio Público dos Estados Unidos, a UPS, tem hoje 618 mil trabalhadores para uma população de 327 milhões e 200 mil habitantes. Já a ICT, com seus 100 mil, para se igualar proporcionalmente aos Estados Unidos, precisaria de ter 396.638 trabalhadores. ou seja, a produtividade exigida para nós, trabalhadores, é 3,5 ao trabalhador dos Estados Unidos. E o nosso salário é de um poder de compra 3 vezes menor. Vocês sabiam que 85% dos trabalhadores dos Correios estão trabalhando na área operacional e 15% na área administrativa? cerca de 50,86% são carteiros, 22,42% são atendentes comerciais, 11,70% são OTTs. Vocês sabiam que o Correio entrega, Correio Brasileiro, a ICT, entrega cerca de quase 9 bilhões de objetos postais por ano, ou seja, 35 milhões de objetos postais entre mensagens e encomendas diariamente, o que equivale a mais de 20 bilhões de reais anualmente em faturamento? vocês sabiam que toda discussão que nós estamos travando nesse momento é em torno da eficiência, qualidade, sigilo e agilidade e que esta é a regra da concorrência atual entre o monopólio estatal e os monopólios privados, porque toda essa discussão nada mais é do que a velocidade sendo a essência da guerra comercial, ou seja, é a questão da competitividade que está colocada nesse exato momento, no dia a dia da privatização da ECT. É a luta entre o monopólio estatal e o privado. Vocês sabiam que com a redução de empregados, hoje, nós temos o fechamento de milhares de agências convencionais que, a partir de 1990 para cá, deram lugar às agências de franquia que hoje assumem aproximadamente 55% do faturamento dos Correios, sendo que essas agências de franquia têm o aval de todo o governo, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de utilizar até 28 dias esse dinheiro para aplicar nas instituições financeiras e depois devolver só 80% do principal e que isto é um roubo legalizado contra a empresa brasileira de correios e telégrafos? Vocês sabiam que os atendentes comerciais são colocados em condições de trabalho subhumanas com metas impossíveis de serem atingidas e que esses trabalhadores em nenhuma agência do Brasil têm o direito de concorrer com os clientes mais ricos porque a política do senhor Bolsonaro, essa entrega pátria, obriga, dar prioridade às agências de franquia? Vocês sabiam que a responsabilidade de toda a crise do Postales tem a ver com a Previc tem a ver com os próprios governos anteriores que roubaram porca e descaradamente o patrimônio privado de previdência fechada dos trabalhadores dos Correios tendo inclusive o aval do ministro Paulo Guedes um fascínora? vocês sabiam que o desmonte da frota terrestre da maior empresa de frota terrestre da América Latina que é os Correios vem sendo feita diuturnamente para poder fazer com que dificulte-se a competitividade com as empresas privadas para dar vazão a DHL a UPS e a Federal Express vocês sabiam que estão querendo acabar com todos os ATTs neste momento mais de 11 mil trabalhadores dos Correios e que todo o sigilo da correspondência toda a estratégia da ECT está há um ano sendo colocado desde o governo Temer passando pelo governo Bolsonaro de toda a noção de tecnologia da informação pela maior concorrente de logística da ECT que é a Amazon somente para roubar o segredo comercial da empresa para justificar a fatia desta empresa para essas mesmas empresas do capital de monopólio privado senhoras e senhores vocês sabiam que com a privatização dos Correios como já foi dito pelo companheiro da AdCap Zé Maria os milhares de empresários de micro pequenas e médias empresas vão em sua esmagadora maioria falir fechar as portas e criar uma demissão de centenas de outros milhares de trabalhadores que dependem do serviço organizado nacionalmente nos 5.570 municípios que hoje é feito pelo Correio sendo que todas essas milhares de empresas dependem de todas as relações do Correio que é a única empresa de representação e de organização nacional em todo o território nacional em todos os municípios do país vocês sabiam que a privatização mata mutila precariza demite e cria o caos social apenas para engordar uma meia dúzia de capitalistas do capital internacional em detrimento de uma maior miserabilidade da população nacional é contra isso que nós estamos discutindo é contra a entrega daqueles que falam que vão defender o Brasil como o governo Bolsonaro e que em nenhum outro momento da nossa história nós vimos um governo tão capacho tão sem caráter tão entreguista que está recebendo propina para trair a sua pátria e é por isso senhoras e senhores que eles também precisam de entender que com a privatização da ECT os 5 mil a 5 mil e 570 prefeituras a 5 mil e 570 câmaras municipais vão perder o papel de parceria que o Correio faz com todas elas com todos eles o mesmo acontecendo aos três poderes o executivo o legislativo e o judiciário porque o capital o monopólio privado quer lucro sobre lucro sobre lucro e que se dane a população nacional então esse é o grande problema nós trabalhadores dos Correios temos que contar com cada parlamentar com cada empresário com cada cliente dos 55 milhões de de casas que nós trabalhadores dos Correios vamos todos os dias e que estamos sendo impedidos de agora porque nós somos a maior empresa de logística no Brasil 99% das correspondências das cartas das mensagens são entregues apenas no Brasil 98% de todas as encomendas que tem no Correio são entregues dentro do próprio país e é esse filão de riqueza que a DHL a FedEx a UPS e seus consortes querem surrupiar do nosso país com o aval do capacho Bolsonaro e a sua torpe então senhoras e senhores nós temos que fazer uma resistência nós estamos em campanha salarial a nossa data base terminou no dia 31 de julho o governo federal e a turma de ministros capachos estão fazendo pecha conosco estão tentando inviabilizar a nossa campanha salarial porque sabem da importância da empresa porque querem desgastar os trabalhadores querem desmoralizar a nossa categoria querem quebrar cada um de nós para enfraquecer e facilitar para entregar de mão beijado as principais unidades dos correios em todos os municípios industrializados que são cerca de 400 municípios desse país Pedro conclui para concluir é isso que eles querem fazer por isso senhoras e senhores nós contamos para que cada um de vocês atuem na defesa de um correio público de qualidade mas atuem na manutenção do emprego dos 100 mil trabalhadores e nós aqui não vamos arrefecer nós vamos no dia 3 no dia 2 de setembro fazer a maior greve geral que Bolsonaro já viu nesse país em defesa do correio em defesa dos nossos direitos contra toda a patifaria desse governo capacho e treguista privatização é coisa de ladrão obrigado Pedro nós vamos ouvir agora o último convidado da mesa companheiro Zé Antônio Lacerda o camarada Jota da CTB e do PCdoB é difícil controlar tempo de assessor também não é só de sindicalismo boa noite companheiros da mesa boa noite companheira Bia boa noite trabalhadores e trabalhadoras eu tomei aqui uma lição a aula com vocês acerca dos correios meu companheiro que eu acompanho há muitos anos PP vocês estão de parabéns vou ser bem breve porque eu sei que vocês trabalham o dia inteiro hoje amanhã também tem mais trabalho mas vocês estão resistindo em ficar aqui porque vocês estão compreendendo a importância do correio eu queria dizer companheiros que toda essa fase ela começou com a derrubada da governa do governo do governo Dilma eleita democraticamente pelo povo a partir daí uma ofensiva terrível contra a democracia contra a soberania nacional e contra os direitos dos trabalhadores hoje eu estava vendo uma notícia que o Brasil está que é o número um dos mais ricos do mundo que o Brasil detém infelizmente esse esse quadro de ser de ter os maiores milionários do mundo em cima de que companheiros da mais valia em cima do lucro dos trabalhadores e nós não vamos aceitar nós enfrentamos a ditadura militar nós enfrentamos o neoliberalismo e nós também vamos enfrentar esse entreguista desse Bolsonaro muito bem é isso aí e quer dizer para vocês companheiros é a importância da unidade dos trabalhadores dos correios a nível nacional para enfrentar essa situação é preciso urgentemente que vocês aqui de Minas de São Paulo do Rio do Brasil inteiro preparem uma grande greve para dizer para esses entreguistas nós não vamos aceitar por fim companheiros para não alongar mais porque você sabe que o sindicalista fala fala muito nós queremos deixar aqui a nossa solidariedade e o nosso apoio à luta de vocês vocês podem contar com a CTB vocês podem contar com a nossa luta um abraço fraterno a cada um de vocês à luta obrigado jota quero também deixar aqui todos os participantes sabedores de que esta audiência pública está sendo transmitida pela internet e queremos cumprimentar todos os internautas dizer da importância do debate dessa discussão hoje aqui com relação à privatização dos correios no nosso país e dizer essa audiência está tendo cobertura no mundo inteiro pela internet através aqui da Assembleia Legislativa além de vocês estarem aqui hoje nós temos pessoas interessadas acompanhando pela pela internet uma das participação inclusive meu chará Celinho ele teve uma participação às 20 horas e 28 minutos ele é de Conselheiro Lafayette onde ele diz por que esta ansiedade do governo Bolsonaro em privatizar os correios o quanto antes deixando milhares de desempregados sem nenhum motivo para isso parabéns ao internauta aqui pela sua manifestação então agora nós vamos começar a ouvir os convidados também que estão no plenário e o primeiro aqui inscrito é Claudinei Assis presidente do Cicobi Copper Correio nós vamos limitar para os participantes cinco minutos até cinco minutos para que a gente possa ter a participação maior boa noite boa noite amigos e colegas de trabalho dos correios meu nome é Claudinei eu tenho 20 anos de empresa e tenho um orgulho danado de trabalhar nessa empresa e a minha família toda tem esse orgulho de eu trabalhar nessa empresa e a gente vem falando aqui de privatização coisas que a gente já viveu que não deu certo o governo fala muito das teles hoje mesmo saiu na mídia que a Oi pode deixar mais de um milhão e seiscentas mil pessoas sem telefone e nos rincões do Brasil nós enquanto empregados de correios sabemos que as telecomunicações não funcionam num país onde somente os bancos lucram eu tenho o prazer de dizer que estou como presidente do Cicobi Copper Correios onde nós já tiramos quase oito mil colegas das garras desses sanguessugas e por fim eu quero parabenizar todos que estão aqui porque já participei de outras assembleias e de outras audiências inclusive até em Brasília onde me deu a possibilidade de exercer a minha cidadania onde nós não tínhamos essa quantidade de pessoas e por fim dizer para o presidente que ele gosta tanto de exército que nós somos mais de cem mil pessoas e somos um exército de combatentes e que não vamos cair sem atirar obrigado obrigado ao Claudinei eu quero pedir a vocês desculpas eu tenho um compromisso já tinha agendado para 21 e 30 não poderei continuar com vocês mas seria muito importante ouvir cada trabalhador e trabalhadora que vão fazer a manifestação mas de forma muito competente a deputada Beatriz Serqueira vai continuar os trabalhos aqui nessa comissão e quero mais uma vez renovar o meu apoio na luta contra a privatização do Correio conto com o nosso apoio um grande abraço para todos bom pessoal dando continuidade então aos trabalhos mas antes mais uma vez agradecer o presidente da nossa comissão por ter feito o agendamento e a possibilidade para que nós pudéssemos fazer o debate aqui hoje nós vamos continuar então agora ouvir o Gilson Cunha que é carteiro e também da luta pelo socialismo e é também do sindicato da categoria depois do Gilson já se prepara o Geraldo França uma boa noite a todos do plenário a todos os companheiros e companheiras da mesa a todos os internautas que está ligado aqui no canal assembleia a toda a população que está nos ouvindo companheiros eu quero fazer aqui uma intervenção colocar algumas coisas não quero repetir o que já foi colocado eu estou muito contemplado com diversas falas que foram realizadas aqui principalmente com a fala do companheiro Pedro Paulo do companheiro Robson que colocou muito claro a situação dos Correios e o que nós precisamos fazer quero lembrar também que no início o Correio só não foi privatizado totalmente até hoje porque teve muita luta os trabalhadores dos Correios os companheiros que estão aqui muitos companheiros que não puderam estar aqui quero agradecer os companheiros das mais variadas unidades de trabalho dos Correios companheiros das diversas regiões que cruzaram a cidade e chegaram até aqui porque compreenderam a necessidade de organizarmos uma luta de fato uma luta urgente em defesa dos Correios eu quero lembrar de uma coisa a corrupção dos Correios sempre existiu a roubalheira desenfreada sempre aconteceu eu quero lembrar no início da década de 90 onde eu o companheiro Pedro Paulo que está ali mas alguns companheiros da entidade sindical nós fomos parar na polícia federal respondendo processo criminal como se criminosos a gente fosse porque a gente estava denegrindo a imagem de uma empresa pública dos seus dirigentes mas a gente estava denunciando eram os ratos que tinha lá dentro do Correio eram os ladrões do cofre os ladrões do dinheiro e tinha nome era o Antônio Carlos Rocha Lima e o Joel Marciano Halber eram os principais mentores da roubalheira dentro do Correio eles têm nome mas eu mas o companheiro Pedro Paulo tomamos muito chá de banco lá na polícia federal tomamos muita dura para a gente desconversar mas nós não desconversamos porque o movimento sindical estava aceso se eles prendessem a gente no porão da polícia federal os trabalhadores iam ocupar aquela instância ia colocar a gente para fora porque tinha muita luta nesse momento e daí os ladrões não foram presos nós comprovamos com laudo de inspeção do Tribunal de Contas da União é um documento que não deram para a gente não a gente conseguiu através de não sei como para salvar para a gente não ir para a cadeia isso companheiros é a luta dos trabalhadores dos Correios que sempre aconteceu nós ocupamos o Congresso Nacional por diversas vezes tomamos esborrachada da polícia mas demos porrada também não ficou nada de graça não nós já ocupamos o prédio da ECT e não saímos de lá de dentro para voltar os demitidos do plano colo e nós conseguimos muito sucesso na nossa luta e aqui companheiros eu preciso eu preciso falar de uma coisa onde é que começou a mentira e o golpe no nosso país começou lá por volta de 1500 onde teve o genocídio indígena no nosso país a gente tinha 5 milhões de índios hoje nós temos 900 mil e não tem controle de natalidade lá na tribo indígena não então companheiros tem muita coisa debaixo do tapete que tem que ser explicado é muita mentira muito golpe muita bandalheira chega de bandalheira a gente vê as reformas reformas não isso é golpe reforma é para enganar a gente a gente reforma a casa da gente passa uma tinta bonita coloca um piso e ela fica muito melhor essa tal de reforma chama golpe chama golpe vindo de um governo que deu e mais um golpe a mudança de governo foi um golpe a eleição do novo governo foi outro golpe usaram a mídia a imprensa usaram tudo de quanto foi falcatrua para enganar a população brasileira é mais um golpe então companheiros é o outro golpe que está colocado aqui é o golpe nas empresas estatais é o roubo privatização é roubo é o que já foi colocado aqui em alto e bom som e bom couro privatização é roubo e agora nós precisamos evitar a privatização dos correios porque se privatizar o correio o governo já falou é mais aí a pouco vem o Banco do Brasil a Caixa Econômica Federal a Eletrobras a Petrobras a Companhia de Água até as escolas vão ser privatizadas os professores vão ser todos terceirizados se a gente permitir mas eu não quero falar mais para o meu companheiro do lado para os meus companheiros do meu setor de trabalho que estão aqui atrás companheiros do CDD Oeste que nós tomamos mais um golpe e que o governo vai bater na gente eu não quero mais falar isso eu quero falar para a classe trabalhadora brasileira a gente dá um recado para a classe trabalhadora mundial que nós não concordamos com essa truculência do sistema capitalista mundial nós não concordamos com essa truculência do imperialismo norte-americano que está atacando os países do mundo inteiro não é só aqui se a gente vê na América Latina a gente vê a questão da Venezuela a gente vê ataques e mais ataques é roubo no fundo de pensão é ataque nas aposentadorias é roubo e mais roubo contra a classe trabalhadora e aí companheiros para não ficar cansativo o tempo aqui é é curto eu preciso concluir eu preciso concluir colocando é chamando a atenção para uma medida se a gente permitir a privatização dos correios a gente vai permitir também dos bancos da escola nós vamos permitir tudo enquanto é tipo de privatização então nós vamos criar a partir daqui a solidariedade de classe como disse ali o companheiro da CTB tem que criar a solidariedade de classe na prática a gente ir para a rua ocupar as ruas ocupar as escolas ocupar as praças para a gente fazer valer a nossa vez a nossa vontade vivam os trabalhadores dos correios muito obrigado companheiro muito bem obrigada Gilson nós vamos agora ouvir o Geraldo França que é o diretor de saúde do sindicato dos trabalhadores dos correios de Juiz de Fora depois da Rosane do Geraldo nós vamos ouvir a Rosane e já registro e agradeço a presença a Rosane que é da direção dos sindados também registro e agradeço a presença da direção do Sindibel aqui conosco nessa audiência boa noite essa grande audiência pública boa noite aí para a nossa deputada Bia meu camarada do meu partido PCdoB camarada J. Lacerdo J.I. Pedro Paulo amigo velho meus amigos do sindicato Roni Robson como o companheiro ali dos aposentados ali é preciso luta nós principalmente do PCdoB que já foi cortado na carne o sangue tinha de descer muito sabemos muito bem o que é isso não adianta a ordem de privatização na leitura como falou muito bem índio Reginaldo Robson Pedro Paulo o capital internacional o capital selvagem eles querem privatizar os correios e o correio privatizado vai atender a grandes empresas a grandes empresários a população ela vai ficar descoberta vai ficar sofrida então tem que haver resistência resistência contra esse governo que está destruindo todas está destruindo e vai destruir todas as estatais tem que haver luta uma empresa como Reginaldo falou de 350 anos não pode ser entregue por esse governo ilegítimo que está aí após o golpe na presidente Dilma Rousseff então nós temos que mostrar em defesa não só da empresa brasileira de Correios e Telégrafos que é uma grande empresa defender os nossos empregos os nossos familiares e ir nas associações de bairro na igreja na igreja universal seja onde que for na macumba mas falar não vão privatizar os Correios os Correios é importante para nós não adianta agora é calça de viludo ou bumbum de fora não tem jeito hoje falou que se iria privatizar os Correios mesmo está na lista e vejam bem o mentor disso que é o senhor Paulo Guedes vê aí na questão dos fundos de pensão qual a investigação que está sobre ele não está nada nós lutamos contra essa privatização desde o projeto Pedro Paulo sabe bem 1491 barra 99 que foi arquivado e quantos companheiros foram demitidos morreram lutando para essa empresa continuar de pé eu já entrei na empresa sendo sindicalista eu tenho mais tempo fazendo greve fazendo a rebeldia do que lá dentro da empresa porque entendia as maldades que governos queriam fazer contra nós o sintecto JFA na pessoa do presidente João Ricardo Reginald Dallan junto com Pedro Paulo junto com Robs com Vonen esses três sindicatos unidos e eu gostei muito de ver aqui outrora a ADCAP gostei de ver aqui os OTTs que estão sendo dizimados mais de 11 mil OTTs dizimados e concordo com Pedro Paulo o segredo do tratamento da correspondência sendo passado para fora eu não sei para que uso será e falando assim que isso é mercado o Correio tem que ser competitivo destruindo tirando o emprego de muitos trabalhadores os atendentes o fechamento de várias agências aonde agências superavitárias ficam a ver navios em prol do terceirizado os Correios ele tem que esse governo tem que ajudar essa empresa a crescer mesmo que nós não dependemos de um centavo da empresa mas precisamos ter uma empresa pública e de qualidade então companheiros nesse governo é uma queda de braço que começou agora na campanha salarial também está aí o plano de saúde que é outra queda de braço que querem colocar os pais para fora e isso é coisa que vem do governo para entregar essa massa para grandes empresários para grandes planos de saúde não vamos deixar acabar com nossos Correios viva o Correio brasileiro público e de qualidade e boa noite muito obrigado obrigada Geraldo vamos ouvir agora a Rosane que é da direção dos sindados e na sequência o Joel boa noite companheiros companheiras boa noite companheira Bia companheiros da mesa pessoal a luta terá de ser travada de uma forma firme e de uma forma solidária hoje entrou para a lista das privatizações anunciado também duas empresas da minha categoria o serviço federal de processamento de dados maior empresa de tecnologia da informação da América Latina responsável pela TI do governo federal e fazendo aí vários trabalhos desenvolvendo vários sistemas interligando também vários órgãos do governo a data breve que é a empresa que é responsável pela questão da previdência pela questão da folha de pagamento dos aposentados do Brasil também na lista de privatizações e são muitas outras empresas hoje eles noticiaram 17 agora de noite caiu para 8 e na verdade o que a gente sabe é que se depender dessa corja vai ser política de terra arrasada só que nós não vamos permitir que isso aconteça porque nós temos que construir a nossa unidade na luta e nós temos que construir o nosso comitê de defesa das estatais e temos que trabalhar juntos unidos contra esta política nefasta de entreguismo da nossa soberania de destruição da nossa soberania de destruição das nossas empresas públicas se eles estão achando que a vida deles vai ser fácil estão muito enganados vamos lutar companheiros todo mundo junto para enfrentar essa política e dizer não a privatização de nenhuma estatal brasileira muito obrigada Rosane vamos ouvir agora o Joel que é carteiro e depois o Joel o Alain pessoal quero primeiramente dar boa noite a todos a todos que acompanham a mesa e primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de poder esclarecer um pouco mais sobre os correios da sociedade porque muitas pessoas hoje estão enganadas em relação a dois pontos que foi muito bem explicado pelo Zé Maria pelo Robson e pela Bia e pelo deputado Celinho quando se referiram ao monopólio por incrível que pareça é de conhecimento de nós funcionários dos correios que todos muitos moradores muitas pessoas acreditam que o correio é um monopólio é único e nós sabemos que isso é uma mentira é uma mentira que foi implantada na mente deles as pessoas com as falácias como eles os deputados falaram na sociedade e elas acreditaram e isso sem o devido conhecimento eles falam tem que privatizar porque mesmo com monopólios eles estão quebrando eles não estão no dinheiro estão quebrando o Estado estão prejudicando o nosso país e nós sabemos que isso não passa na verdade de mentiras quando se diz que quando se diz muitas pessoas há uns dez meses atrás falavam assim sobre o Estado Máximo e Estado Mínimo muitos deles falavam e argumentavam com uma certa vontade como se tivesse conhecimento sobre o que está falando e não tinham muitos deles se perguntaram o que é o Estado Máximo e o Estado Mínimo eles não vão saber te explicar mas nós sabemos e eu quero falar aqui deixar bem claro esclarecer para o povo que está acompanhando pela internet que na verdade o que nós precisamos é o Estado necessário e o que foi explicado pelos deputados pelo Pedro Paulo foi que o correio se faz necessário devido quando o Estado tem a necessidade de atingir e chegar naquelas pessoas com uma condição inferior financeiramente falando aquelas pessoas que moram mais longe que moram distante através levando ali livros didáticos levando ali levando vacina dá uma 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 praga algo que acontece levar vacina remédio nós temos o Estado ele tem o dever de agir para melhorar a vida das pessoas isso aí se faz políticas públicas isso aí é o dever do Estado e o correio ele é muito importante para o Estado e para o país não importa se a pessoa é rica se a pessoa é pobre se a pessoa mora num condomínio de luxo ou se ela mora no Becos na favela o importante é que o correio está ali o Estado está presente através das pessoas e ninguém ninguém vai comprar algo que não dá lucro você não vai comprar uma casa que está demolindo que não está boa você vai comprar uma empresa que está dando lucro e nós sabemos que ela está dando lucro entendeu então assim hoje não importa a condição financeira se você que está em casa você pensa assim eu tenho uma condição eu consigo pagar pelo serviço mais caro tudo bem você consegue pagar mas e a pessoa que não consegue o Estado tem a obrigação de estar ali através de uma agência bancária representando ali o banco naquela cidade com 4, 5 mil moradores o correio está lá onde ninguém está nós sabemos também que o Estado de São Paulo o Rio o Espírito Santo e nós aqui de Minas nós já movimentamos nós já damos lucro para sustentar os outros estados e nós somos presentes há 355 356 anos no nosso país e nada mantém esses anos todos e vem falar agora assim já não está dando lucro quebra o país não isso é mentira nós mantemos com mais de 300 anos trabalhando em prol do povo ajudando o povo ajudando as pessoas que tem menos condições nós somos o Estado presente todos os dias ali na casa das pessoas tenham elas condição financeira boa tenham condição financeira não tão assim alta nós estamos ali presente então assim pessoal eu quero deixar aqui as minhas palavras agradecer a Beatriz que sempre acompanhou a gente aí o Robson também eu vejo sempre a Bia ali na Assembleia com nós ali no centro ali marcando presença e ela teve a oportunidade de estar abrindo esse espaço para nós e nós podermos hoje esclarecer para a sociedade para as pessoas a importância do correio público e ele está ali como o Estado podendo usar a qualquer momento através do Enem tá bom pessoal eu quero agradecer a vocês mesmo tá bom e acredito e peço que tenha mais oportunidade como essa para nós podermos manter o povo em alerta muito obrigado muito obrigada Joel agora nós vamos ouvir o Alain também carteiro e depois o Igor boa noite a todos e a todas boa noite a quem está ouvindo a gente e assistindo a gente de casa e é para vocês que a gente tem que falar aqui porque como foi dito nós escetistas tudo que foi falado aqui nós sabemos e sabemos que não tem porquê da privatização da nossa empresa então a gente tem que explicar para quem está em casa que é um cidadão de uma pequena cidade das grandes cidades que é pequeno empresário você que é prefeito que é vereador que está acompanhando aí pela internet a necessidade do correio ser público e o correio tem que ser público mas ele tem que ser de qualidade também hoje companheiros nós temos duas mil duzentos e setenta cidades que não tem agência bancária nessas cidades e você sabe quem está lá presente os correios os correios estão lá presente e é os correios que fazem o trabalho dessas agências bancárias de pagamento de benefícios dos aposentados de conta bancária para o cidadão comum que está lá e aí como foi dito aqui se esse cidadão não tiver os correios lá e ele tiver que ir em uma outra cidade para receber onde ele vai gastar o seu dinheiro então é isso que o prefeito tem que entender é isso que o vereador tem que entender e ele tem que fazer pressão para os deputados federais que o ajudaram a eleger que eles precisam dos correios públicos precisam dos correios de qualidade porque os correios privatizados só interessam para o grande capital e ajudam mais ainda a quebrar as pequenas prefeituras eu moro em uma cidade de oito mil habitantes trabalho em juiz de fora e olha gente a gente precisa dos correios público porque se não essas pequenas prefeituras vão quebrar mais ainda o rombo é grande e vai aumentar esse rombo e aí o nosso querido Bolsonaro fala que vai privatizar os correios porque tem greve todo ano ora greve é o direito do cidadão nós estamos aí encarando uma luta grande uma luta difícil que é contra a privatização e também é a nossa data base sabe quanto que a empresa que a direção da empresa ofereceu de aumento para a gente 0.8% de aumento isso dá 13,65 13 reais e 65 centavos no salário base da categoria quem é que vai aceitar 13 reais de aumento hoje trabalhador que ganha salário mínimo hoje se o patrão chegar e falar assim eu vou te dar 13 reais de aumento você vai ficar satisfeito com isso tenho certeza que não vai então a gente negocia a gente só faz a greve no último minuto quando não dá mais mas a gente que é hoje aqui é defender os correios porque a população precisa dos correios hoje nós entregamos 5 milhões e 500 mil provas do Enem qual empresa privada como foi dito aqui vai fazer essa entrega qual empresa privada vai entregar vacina órgãos para transplante com a rapidez a segurança e a qualidade que os correios fazem ninguém nenhuma empresa sabe por quê porque é uma empresa privada ela quer lucro é lucro acima de tudo e os correios não ele tem o papel social então não venha mexer com os correios nós somos 100 mil trabalhadores hoje já fomos 127 mil trabalhadores e acabaram estão acabando com esses trabalhadores com a classe excetista estão diminuindo para quê para entregar mas nós excetistas nós vamos ser o pontapé inicial da revolução que o trabalhador tem que fazer no nosso país a gente não pode ficar parado companheiros vendo passar aí reforma da previdência fazendo com que você trabalhe até os 65 anos vendo passar reforma trabalhista onde faz você trabalhar os domingos passar a medida da liberdade econômica que nada mais é que escravizar o trabalhador então nós enquanto excetistas vamos dar o exemplo para esse Brasil que a gente precisa e a luta se a gente tem benefício se a gente tem direito não vamos entregar não sem luta privatização é coisa de ladrão obrigado muito obrigada Alan nós vamos ouvir agora o Igor e após o Igor o Marcelo o Igor que também é carteiro boa noite aí a casa boa noite a todos os telespectadores valeu aí companheira Bia por ter chamado essa audiência pública sempre presente aí nas nossas assembleias está de parabéns é assim que se faz política uma política verdadeira uma política presente na vida dos trabalhadores e acima de tudo do povo brasileiro eu quero iniciar minha fala aqui fazendo um ponto de reflexão que diz o seguinte falaram-se muito sobre a privatização dos Correios sobre o que é Correios na vida da população mas é preciso falar também aqui que o Correio é uma fábrica de fazer doentes é isso que o Correio faz isso quem está falando não é eu como dirigente sindical não essa fala é de um representante do Ministério Público do Trabalho através de dados comprovados aonde se tem justamente pela OIT Organização Internacional do Trabalho que a atividade dos Correios não só a nível de Brasil é uma atividade totalmente exposta aos riscos de acidentes ou adoecimentos relacionados ao trabalho porque é muito fácil a gente debater aqui cumprir a função social e aonde a empresa quer me dar 13 reais de aumento é muito fácil porque quando a OIT faz um levantamento sobre isso é porque o bicho está pegando e o bicho vai pegar muito mais porque tivemos vários avanços seja por inovações tecnológicas que obrigam o carteiro a trabalhar como o companheiro Pedro Paulo falou 3, 4, 5 vezes a mais tivemos avanços também com a inserção da mulher no setor postal porque não tinha e hoje as mulheres escetistas correspondem a um terço de todo o efetivo da empresa isso tem que ser colocado aqui e ainda assim todo transtorno psicológico todo transtorno seja por doenças relacionadas a LERTE DORT tudo isso vem ocasionando afastamentos constantes o trabalhador não aguenta mais porque o carteiro que na sua grande maioria corresponde a 54% aonde você tem 85% de uma área operacional tem o pessoal dos atendimentos atendentes tem o OTT tem o pessoal administrativo também que não aguenta mais tanto sufoco mas a gente tem que colocar aqui que lá na atividade fim aonde a carteirada vai para a rua você anda em calçadas irregulares você torce o pé todo dia você fratura o braço fratura o ombro e a população só vê o lado ruim que o governo vem falar que vai vender eu quero ver um trabalhador da FedEx ou da DHL entregar cartinha na casa da população ele não vai fazer isso primeiro porque os caras cagam de medo de cachorro a verdade é essa então tem que ser colocado aqui ponto a ponto as doenças relacionadas ao trabalho acidentes de trabalho porque trabalhadores estão adoecendo trabalhadores estão se acidentando e trabalhadores estão morrendo esse é o problema os carteiros a todo momento aqui é vítima da diferença social todo mundo aí fora já percebeu que o carteiro seja motorizado ou não ele carrega um valor em sua bolsa e aquele valor faz com que o carteiro seja nas agências onde não tem portas com detector de metais e os atendentes são assaltados diariamente e os caras não estão nem aí a política de sucateamento que foi colocada tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro os caras estão seguindo a risca será que as pessoas não se atentam lá por semiárido aonde não tem uma agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil e o Correio que vai lá e pega juntamente com as pequenas prefeituras o Bolsa Família que é no valor de 241 reais e que sem ausência com ausência dos Correios porque a Caixa Econômica a nível de Minas Gerais nos 853 municípios ela está presente somente em 117 mas o Correio está em Nassipe Raidã o Correio está em Manga o Correio está em todos os municípios mineiros e em todos os municípios brasileiros como que o cara vai tirar 241 reais de Bolsa Família lá em Nassipe Raidã e vai deslocar para Valadares para receber sabendo que a passagem custa 3 vezes mais do que ele ganha com o Bolsa Família como que a gente vai resolver essa parada isso aí que tem que ser discutido essa política de terra arrasada que vai ficar para 5.070 municípios que tem que ser colocada aqui porque é muito fácil abraçar os grandes centros então eu não vou delongar aqui na minha fala não mas fica aqui o meu a minha mensagem para os trabalhadores que está sofrendo pressões e pressões diariamente do setor trabalho porque a pressão vem de cima e os mais gestores colocam para todo mundo que está aqui a pressão vem para os atendentes carteiro OTT a pressão vem para todo mundo vem para o pessoal administrativo e só para efeito de comparação a França tem 500 mil metros quadrados de extensão o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados se você dividir isso para 54 mil carteiros vai dar em torno de 150 quilômetros quadrados para cada carteiro distribuir suas cartas diariamente ou seja será um massacre e fica aqui uma dica terceira lei de Newton ação e reação vai um recado aí para o senhor Bolsonaro Paulo Guedes e Salim Mata aqui não o nosso correio não vai ser vendido não aqui não tem tchutchuca não meu irmão aqui é só tigrão obrigada Igor vamos ouvir o Marcelo Marcelo que é bancário aposentado está aqui conosco cumprimentando a deputada Beatriz Serqueira nossa companheira eu cumprimento todas as companheiras do plenário um abraço retroativo para o deputado Selim para a deputada Andréia um abraço fraterno ao companheiro Vône de outras jornadas passadas essa audiência ela cumpriu o seu papel no sentido de explicar mais ainda a função social dos correios em dizer os prejuízos que podem vir a causar para a população a possibilidade da sua privatização mas eu queria agregar um outro elemento o governo Bolsonaro que passa essa imagem de ser um treslocado na verdade um mentecapito nas coisas que ele fala que ele diz tem um projeto eu tenho visto muitas pessoas inclusive de esquerda dizer que o governo Bolsonaro não tem um projeto ele tem um projeto sim e está implementando nesses quase oito anos de governo que é destruir a nação brasileira a serviço do grande capital internacional em particular dos Estados Unidos isso tem tido um relativo sucesso nesses oito anos então eu queria dizer que já foi privatizado já foram privatizados setores importantes a Rosane acabou de falar da questão da tecnologia da informação que é área de segurança nacional assim como Embraer também era e foi entregue a preço de banana para os Estados Unidos então companheiros a disposição de luta demonstrada nessa audiência pública é fantástica e eu não sou daqueles que avalio que uma categoria sozinha não possa obter vitórias eu acredito que é possível mas é possível e necessário que nós entendamos que essa luta que está colocada agora ela é totalmente diferente dos anos anteriores eu vi o companheiro falar de direitos que nós podemos perder direitos que não podemos abrir mão da pauta de direitos mas se nós não colocarmos a questão da privatização em todos os setores em primeiro lugar nós podemos ser surpreendidos e aí alguém falou aqui de bancos eu tenho visto as direções sindicais nós temos aqui duas centrais sindicais eu considero a Beatriz Serqueira ainda presidente mesmo que licenciada da CUT nós vamos ter um congresso no final do ano o J considero um representante legítimo da CTB nós precisamos qualificar nossa defesa contra as privatizações nós precisamos de unir os trabalhadores de fato de fato estabelecer comitês de defesa não perder mais tempo integrar diversas categorias petroleiros bancários correios porque se isso não acontecer a tática deles é ir pautando um por um e a cada um que cair fica mais fácil o seguinte cair também é uma fala talvez menos agitativa e mais reflexiva mas sem abrir mão de que aqui estão os verdadeiros representantes do povo brasileiro a nação brasileira está aqui não é ele que se avora como defensor do povo brasileiro as camisas amarelas do povo brasileiro não são as da CBF são essas que estão aqui sentadas nesse plenário e são essas as camisas que conjunto dos trabalhadores tem que vestir irmanados nenhuma vitória histórica da classe trabalhadora em qualquer país foi obtida sem a necessária união de todos direções sindicais nós temos várias aqui nos unifiquemos não percamos mais tempo não deixemos o Correio ser privatizado porque se ele for vai ficar mais fácil o Banco do Brasil vai ficar mais fácil a Caixa Econômica então o momento é agora é hora de união é hora de força e dizer bem alto e bom som o Brasil é a sua classe trabalhadora obrigada obrigada Marcelo nós vamos voltar combinamos aqui o Robson presidente do sindicato dos trabalhadores de empresa brasileira de correios telégrafos vai fazer as considerações finais em nome de todos nós para que nós possamos finalizar essa audiência pública que de fato cumpre o objetivo de uma entre tantas outras que faremos e quantas forem necessárias para essa luta então passo para o Robson na sequência eu faço os encaminhamentos finais eu vou falar então em nome da frente ampla em defesa dos correios que a gente também faz parte que engloba todas as organizações que aqui estão presentes todas as organizações e 200 deputados que estão apoiando a luta contra a privatização a Bia é uma delas e primeiro agradecer essa oportunidade Bia você que está sempre à frente aí dessa dessa organização da luta sindical em prol de manter o bem público para a população não é só nesse campo aqui mas nos vários outros campos que a gente citou aqui e dar o recado para a população que está que está nos ouvindo a gente está ao vivo né desde o começo que atenda o carteiro aí com outros olhos com olhos para manter o bem público né a nossa tarefa vai ser de ir em casa em casa explicar para toda a população a importância de se manter a empresa pública de qualidade e que só um correio público é capaz de prestar esse serviço que hoje a população tem e que é de excelência então em nome da frente ampla em defesa dos correios né todos pelos correios eu fecho aqui a nossa palavra e agradeço novamente e que a gente possa republicar nas redes sociais esses vídeos né que a gente vai vai solicitar o vídeo aliás ele já está na rede né só a gente pegar repartir republicar esse vídeo porque a população precisa saber de tudo que a gente debateu aqui para que a gente continue com correio público 100% estatal e de qualidade para toda a população brasileira muito obrigado Bia uma boa noite aí a população obrigada Robson para você que nos acompanhou nós estamos quase temos quase quatro horas de audiência pública debatendo aquilo que é de interesse da população e nós tivemos aqui uma aula embora vocês não sejam professores né mas nós tivemos aqui uma aula foi muito didático a compreensão do que nós povo população que nós perderemos se a privatização se concretizar hoje o governo o presidente Bolsonaro anunciou né privatizações começam pelos correios diz Bolsonaro confira a lista é grave a situação cada empresa cada estatal privatizada significa o seu dinheiro dos impostos que você paga sendo jogado no lixo e significa um processo de retirada de um bem público de uma prestação de serviços transformando em mercadoria aqui com essa mesa com uma grande representatividade nós já aprendemos ninguém privatiza o que não dá lucro então toda vez que você vê um governante dizendo vou privatizar ele está querendo passar para a iniciativa privada aquilo que é lucrativo então a primeira lição de hoje aqui dessa audiência foi essa ninguém privatiza o que não dá lucro aliás ninguém compra o que não dá lucro então para privatizar significa que alguém vai comprar vocês acham que algum empresário compra alguma coisa para ter prejuízo não então a privatização alguém está lucrando com ela e isso nós aprendemos aqui hoje nós também soubemos que diferente do que falam porque eles falam mal de tudo que é público não é gente eles não vestem a camisa das nossas empresas o nosso patrimônio eles vestem a camisa da CBF eles vestem outra camisa mas a camisa do bem público eles não vestem eles falam mal daquilo que é público mas hoje nós aprendemos que a nossa empresa brasileira de correios telégrafos e similares é primeiro lugar em eficiência de entrega no país nós não estamos falando de qualquer coisa nós estamos falando de uma grande empresa pública nós também aprendemos nessa audiência que a tradução da privatização é o aumento da tarifa você vai pagar mais pelo que hoje é prestado um serviço de qualidade e com uma função social nós também aprendemos que a entrega das cartas não acontecerá a entrega não acontecerá de forma igualitária é só a gente olhar a cidade da gente a nossa cidade a cidade não é igual uma região tem mais benefícios mais direitos mais privilégios mais condições do que outra região é isso que significará se o correio for privatizado não chegará em todo lugar e hoje chega em todo lugar não importa a sua condição social não importa onde a sua casa esteja hoje o correio chega a empresa vai chegar a empresa vai escolher o que ela quer fazer e com quem você vai reclamar quando a sua encomenda não chegar com quem você vai reclamar quando você parar de receber a sua correspondência com quem você vai reclamar quando o sigilo da sua correspondência for violado e você receber a sua correspondência violada aberta quando é o correio nós sabemos a quem nós vamos reclamar embora isso não aconteça mas se tornar privada com quem nós vamos reclamar o que hoje é um direito nós também aprendemos aqui nessa audiência pública que as próprias empresas privadas utilizam o correio aquela compra que a gente faz pelo aplicativo aquela compra que a gente faz pela internet quantas empresas fazem opção pelo correio porque vai chegar onde a empresa sozinha não chegaria então ninguém escolhe algum serviço que é ruim as empresas escolhem um serviço que chega onde elas mesmas não chegam porque elas não investem para chegar e não investirão para chegar porque elas não terão lucro para chegar em todos os lugares eu aqui tive uma aula importantíssima sabe o Enem nós não vamos ter prova do Enem porque não vai chegar em todo lugar quem entrega a prova do Enem são os carteiros eu correio que falou são as pessoas que falaram aqui defendendo e dizendo da importância dessa nossa empresa os livros didáticos então nós vamos ter um problema de início de ano letivo porque não vai chegar em todo lugar porque a empresa não vai querer entregar em todo lugar porque nem todo lugar vai ser lucrativo porque como a empresa pública tem um balanço não é? se na zona sul aqui dá lucro e no aglomerado não dá chega no aglomerado e chega na zona sul porque é um equilíbrio não é? mas a empresa não vai se importar com esse equilíbrio porque ela quer um lucro imediato então vai deixar de chegar o livro didático nas nossas escolas e não vai chegar a vacina também nós aprendemos aqui hoje não vai chegar a vacina e aí nós teremos epidemias daquilo de doenças que nós imaginávamos ter superado porque nós não teremos quem entregue a vacina em todo canto que é necessário é aquilo a zona sul vai ter mas o aglomerado não vai ter eu espero que é bem didático isso porque começa a ter um corte social e econômico do que dá lucro porque na zona sul vai ter quem pague mas lá no aglomerado que é um direito e vai se transformar em mercadoria não necessariamente as pessoas vão ter o dinheiro para pagar por aquele serviço nós vamos ficar sem vacina nós também aprendemos uma coisa que é muito importante essa ideia de privatização fica sempre na órbita de que não está dando lucro embora o correio dá lucro mas essa ideia de que o objetivo não é um lucro é uma função social constitucional isso aqui foi muito importante nós também aprendemos que as agências dos correios elas são em muitos municípios o único instrumento público 40% dos municípios não tem agência bancária e é a agência do correio que faz essa função então de fato nós precisamos que prefeitos câmaras municipais compreendam o prejuízo que será a privatização da empresa porque o prejuízo é para o povo que deixará de ter acesso a questões importantes e a prestação de serviços que eu entendi que é utilizado pelas próprias prefeituras então nós aprendemos que é muito dinheiro que envolve esse processo da entrega de objetos de mercadorias às nossas cartas e é exatamente porque nós estamos dizendo de um lugar que não dá prejuízo é que eles querem tornar privado então muito obrigada a cada um que participou aqui dessa nossa mesa então obrigada ao Robson que é do sindicato dos trabalhadores daqui o Volney que é do sindicato lá de Uberaba e região o Zé Maria que está aqui representando a associação dos profissionais dos Correios o João Ricardo que está aqui representando o sindicato lá de Juiz de Fora o Paulo representando a associação mineira dos aposentados pensionistas e aposentáveis dos Correios o Pedro Paulo que é o assessor político do sindicato daqui o Reginaldo que também é do sindicato dos trabalhadores de Juiz de Fora e Região o José Antônio Lacerda que é o nosso querido Jota da CTB a Central Única das Trabalhadoras também se faz presente através da minha pessoa então nós temos aqui duas centrais fazendo a luta fundamental e tem uma luta importante que nós não podemos abrir mão dela nós não podemos ter pudor de discutir emprego porque fica parecendo um favor mas num lugar num país com 13 milhões de desempregados eu querer lutar pelo meu direito de emprego é legítimo então a privatização significará a demissão de 100 mil pessoas no mínimo fora os empregos indiretos que acabam gerando pelo trabalho que a empresa tem então nós temos que parar com essa ideia de que discutir emprego é uma coisa corporativa que nós não temos direito temos sim porque o empresário está discutindo o lucro dele e nós temos a legitimidade de discutir o direito ao nosso posto de trabalho porque nós não queremos que o índice de desemprego no nosso país cresça a gente deveria estar fazendo um debate diferente como aumentar o emprego como aumentar direitos como aumentar o direito à moradia com tanta gente morando na rua nós vamos chegar para o horizonte a 10 mil pessoas em situação de rua como as pessoas terem o direito de comer três refeições ao dia e a gente não andar pelas ruas e se deparar cada vez mais com pessoas revirando lixo para achar o que comer porque essa é a nossa realidade então nós temos o direito de lutar pelo emprego pela moradia pelo direito de comer e pelo direito à saúde eu acrescento como professora pelo direito à educação então eu acho que eu aprendi tudo que tinha que ser aprendido aqui vamos nos multiplicar vamos chamar as câmaras municipais os prefeitos a responsabilidade deste debate vamos chamar os deputados federais Minas Gerais tem uma bancada que representa a população e que precisa também se posicionar sobre essa situação da nossa parte enquanto mandato eu quero dizer a vocês que ele é um instrumento todas as vezes que forem necessárias nós promoveremos e provocaremos este debate que ele é fundamental na disputa de opinião porque o Jornal Nacional não conta isso aqui que a gente ouviu então se não formos nós a contar ficará só a versão deles que é uma versão de notícia falsa e privatista então nós temos que multiplicar o nosso entendimento da realidade então agradeço na verdade quem agradece sou eu a oportunidade do bom debate e de nós fazermos desse espaço a sua função a política só tem sentido quando está a serviço do povo quando está a serviço das pessoas e foi isso que nós fizemos aqui na noite desta quarta-feira aqui neste debate então muito obrigada a todos a todos que estiveram aqui conosco eu não posso votar a moção PP porque eu não é preciso ter quórum então numa outra audiência numa outra reunião perdão a gente coloca em votação esse processo agradeço profundamente esse processo de discussão que nós construímos fizemos coletivamente aqui com essa representatividade com esse auditório lotado que não coube então se estendeu até lá fora muita gente participando cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária agradeço a toda consultoria que esteve conosco até esse momento nos dando todo o suporte necessário mais uma vez mais uma audiência pública à noite eu peço desculpas mas é a hora que as pessoas podem participar então classe trabalhadora tem a condição de vir nesse período mesmo e a gente se esforça para se adequar à realidade das pessoas não as pessoas se adequarem à realidade do poder legislativo então mas meninas muito obrigada mais uma vez também agradecer toda a turma da TV Assembleia que está sempre conosco fazendo essa cobertura fantástica da imprensa que nos acompanhou que fez a cobertura desta audiência eu termino a lavratura da ata e encerro os trabalhos boa noite bom retorno e privatização é coisa de lavrou bom retorno bom retorno bom retorno bom retorno bom retorno bom retorno